Boa noite, seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal e começa agora mais um Oeste Sem Filtro que está no ar pelo YouTube e também pelas rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos comentar os principais fatos desta quinta-feira, 14 de março. Comigo aqui no estúdio, Adalberto Pioto, Silvio Navarro e Augusto Nunes e Rodrigo Constantino dos Estados Unidos. Acompanhe os destaques dessa edição. Zé Dirceu celebra aniversário em área nobre de Brasília em companhia de políticos e da nova namorada. Jornal Nacional lidera faturamento com publicidade oficial em primeiro ano do governo Lula. Justiça manda a União suspender cobrança de salários retroativos do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. Na Câmara de Vereadores de São Paulo foi protocolada a CPI que terá como alvo o padre Júlio Lancelotti. A partir de amanhã, embora não tenha uma data definida, o pedido de abertura da CPI será votado em plenário. Para que a comissão seja instalada serão necessários 28 dos 55 votos possíveis. Inicialmente, a comissão investigaria a atividade de ONGs que atuam na Cracolândia. No entanto, depois das denúncias de assédio sexual contra o padre, o foco da CPI mudou. O vereador Rubinho Nunes, autor do requerimento da abertura da comissão, contestou na tribuna da Câmara nesta terça-feira a blindagem dos parlamentares de esquerda Júlio Lancelotti. No acordo que foi feito no Colégio de Líderes na última semana sobre a CPI que investiga as ONGs, foi ajustado o escopo. O escopo seja uma nova coleta de assinaturas que eu iniciei hoje. Eu sei que muitos vereadores têm medo da pauta porque existe uma perseguição ao redor do senhor Lancelotti. Existe uma perseguição que vem das pessoas que defendem o senhor Lancelotti. Eu entendo tudo o que gerou receio na imprensa por conta da perseguição, do ataque, do achaque, da divulgação dos nomes dos vereadores para blindar essa figura. E isso tudo me causa muito espanto, muita estranheza. Porque qual a necessidade de blindar um sujeito? Se o trabalho dele é tão correto, se o que ele faz é tão ilibado, se não era ele naqueles vídeos se masturbando, se o depoimento da vítima não era ele, por que não investigar? O que querem esconder ao redor desse sujeito? O que as ONGs que estão ao redor dele representam? Bom, abrimos nossa rodada de comentários hoje com o Rodrigo Constantino, nessa quinta-feira, 14 de março. O consta seja muito bem-vindo. Foi então protocolado, ontem nós demos essa notícia aqui, no final do Sem Filtro, que foi protocolado o pedido de CPI aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, tendo como alvo aí o padre Júlio Lancelotti. Lembrando que para ser instalada são necessários 28 votos dos vereadores aqui da Câmara Municipal. E o fato é, consta que diante dessas denúncias de assédio que recaem sobre o padre Júlio Lancelotti, a CPI mudou o objeto. Nós estamos falando dessa possibilidade de CPI desde o final do ano passado, dezembro, que a princípio iria investigar a atuação das ONGs aqui no centro da cidade de São Paulo, mas acabou mudando o foco da atuação para investigar o padre Júlio Lancelotti diante dessas denúncias de abuso sexual. Boa noite, consta. Boa noite, Paula. Pois é, e paira aí uma suspeita envolvendo essa figura mesmo. Boa noite, Pioto. Boa noite, meu amigo Silvio Navarro, mestre Augusto e toda a nossa qualificada audiência. Eu acho que o vereador Rubinho está certo nesse aspecto. A página oficial do PT hoje publicou Viva Padre Júlio, todo o nosso apoio e solidariedade. Mas aquele vídeo continua existindo. A revista Oeste mostrou com a perícia que era ele. Houve uma denúncia depois de alguém que teria sido abusado em troca de dinheiro para comprar drogas na Cracolândia. Existem muitas coisas estranhas envolvendo não só a Cracolândia, mas a figura do padre Lancelotti. Por que essa blindagem toda? É a pergunta relevante aqui, sem dúvida. Nós temos que lembrar que saiu até o presidente da República em defesa, o PT, oficialmente, até ministro do Supremo. Isso nos remete, de alguma forma, ao caso João de Deus no passado. E depois acabamos vendo o que ele fazia na prática. Mas ele era idolatrado e blindado por certa classe de políticos e esquerdistas do Brasil e do mundo. O que nos remete também ao caso, aqui nos Estados Unidos, o Jeffrey Epstein, que tinha lá aquela ilha dele, que coisas muito estranhas aconteciam, figuras muito poderosas frequentavam. E, sem sombra de dúvida, existiam ali dossiês para chantagem, para um monte de outras coisas obscuras. Então, é claro que é preciso investigar, porque existe uma fumaça espessa. E a blindagem que tentam fazer apenas chama ainda mais a atenção para essa figura. Isso nos lembra aquele efeito Barbra Streisand, como ficou conhecido, porque a cantora e atriz americana, quando tinha um paparazzi tentando filmá-la, perto de casa e tudo, acabou entrando na justiça, processando ele. Isso chamou muito mais a atenção do mundo para o episódio. E aí a casa dela, que ela queria tanto esconder do público, acabou sendo muito mais divulgada. Então, o efeito Barbra Streisand é um efeito bumerangue, quando você tenta abafar um caso e ele acaba se voltando contra você mesmo. É exatamente o que está acontecendo. A CPI não era para investigar especificamente o padre Júlio Nancelotti. Depois de toda a reação muito suspeita, muito estranha, e a tentativa de blindagem, agora talvez tenhamos uma CPI só para isso. E ele teme tanto, e a turma toda tentando proteger, é porque deve ter muita coisa estranha por trás. Piotr, muito boa noite. Acerta aí o deputado, o vereador Rubinho Nunes, em mudar o foco dessa CPI, agora focado com o objetivo de investigar a atuação do padre Júlio Nancelotti, também junto a essas ONGs que atuam no centro da cidade? Paula, boa noite. Augusto, Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Tecnicamente, uma CPI precisa ter objeto definido. A minha pergunta é se as duas coisas não coexistem. Porque, pela lógica, não dá para abrir mão de investigar todas aquelas ONGs que atuam no centro de São Paulo pelo tamanho da ineficiência que se vê claramente, ou seja, elas não têm conseguido produzir resultados de verdade para solucionar o problema. e eu não estou nem acusando de incompetência, eu estou acusando de que aquilo é ineficiente. Se é ineficiente, precisa saber por que é ineficiente. Óbvio que muita coisa pode ser apurada e ser revelada numa CPI. É a razão, inclusive, principal que trouxe esse assunto. A questão que veio depois do padre Júlio, isso é, na minha opinião, um aumento do escopo de investigação e as coisas, de alguma maneira, coexistem, porque o padre Júlio também atua na Cracolândia, nessa região da cidade de São Paulo. Então, a investigação precisa aumentar. É claro que as denúncias que se fez acerca do padre Júlio, e vamos lá, só combinar uma coisa, esse vídeo que foi, inclusive, exibido aqui, nós falamos sobre o assunto aqui na Revista Oeste, não é um vídeo apócrifo, é um vídeo que já passou por uma perícia técnica, reconhecida, inclusive, por outros veículos de comunicação, mas também pela justiça. Depois do vídeo vieram outras denúncias de outras pessoas que se diziam vítimas do padre Júlio em relação à sede. Ou seja, tanto que a própria Igreja Católica aqui em São Paulo, a Arquidiocese, está investigando. Se está investigando, é porque viu motivo para, pelo menos, investigar. Mas eu acho que, do ponto de vista da Câmara Municipal, esse escopo só tem de ser aumentado e não trocado, ou seja, de uma coisa para outra, porque os assuntos, muito claramente, coexistem. E aí se apura tudo, porque essa situação não pode permanecer do jeito que está. Nem em relação ao padre Júlio, e as vítimas que denunciam o padre, e também esse vídeo, que tentaram demover de uma veracidade que está difícil, porque aquilo passou por uma perícia de uma técnica reconhecida, responsável, e ela explicou, inclusive, numa entrevista aqui, ao S Sem Filtro, todo o processo, incluindo, inclusive, me permitam só colocar essa questão, a questão de inteligência artificial, ou seja, tudo que poderia ter de novidade tecnológica para, digamos, ah, isso não foi considerado. Não, também foi considerado, ela deixou isso claro. Mas também a questão que está lá dentro. Por que essas ONGs atuam lá e a situação no centro de São Paulo não melhora nunca, quando muito piora? E isso é muito ruim. Augusto Nunes, muito boa noite. Eu estou pedindo para a produção para separar, porque esse é um assunto que a Oeste tem feito uma cobertura muito ostensiva a respeito desse assunto. Talvez arrisco a dizer, um dos poucos veículos de comunicação que tenha se debruçado sobre esse tema com seriedade, sobriedade e transparência. Então, só para a gente recapitular, quem está acompanhando aqui a Oeste Sem Filtro pode resgatar, recuperar, essas reportagens que estão publicadas, estão disponíveis no site da Revista Oeste, para quem tiver mais interesse em conhecer esse caso. Nosso repórter Edilson Salgueiro, também o repórter Anderson Scarduelli, se debruçaram, conversaram e trouxeram alguns relatos de algumas pessoas que disseram que sofreram abusos do padre Júlio Lancelotti. Então, eu vou pedir só para a produção, não sei se nós já temos aqui, mas para a gente trazer o primeiro aqui, que foi a questão do vídeo, que inclusive o Pioto mencionou aí. Então, está lá. Vídeo em que o padre Júlio Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, confirma a perícia. Esse é um vídeo que circulava nas redes sociais desde 2019, voltou à tona agora, pelo vereador Rubinho Nunes, e nós, então, trouxemos essa informação com exclusividade. Na sequência, nós publicamos uma outra reportagem, dizendo que nós ouvimos um ex-coroinha que disse ter sido assediado sexualmente por Júlio Lancelotti. Trouxemos esse relato no site da Revista Oeste. Na sequência, trouxemos mais um relato de um ex-usuário de drogas que disse ter sido abusado sexualmente pelo padre Júlio Lancelotti. Então, todos esses registros estão no nosso site para quem tiver interesse em acompanhar essa história aí mais de perto. E agora a gente está acompanhando o desdobramento dessa possível CPI que pode ser instalada aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Desculpa me alongar um pouco aqui, Augusto, mas só fazendo aqui esse histórico para quem está nos acompanhando. Boa noite. Boa noite, Paula. Você fez muito bem porque está no site da Oeste e só no site da Oeste. É importante registrar. A Oeste lida com fatos. E, antes de mais nada, boa noite, meu irmão Silvio, meu compadre Pioto, meu amigo Constantino. Boa noite a você que nos acompanha. Agora é o seguinte, vamos simplificar as coisas. O vídeo é verdadeiro. Tá? Mas, quando aparecem três denunciando, você tem algumas dezenas que mantém o silêncio porque é sempre um assunto constrangedor. Sobretudo quando a Arquidiocese se omite. tentou se omitir, depois resolveu ouvir o coroê, mas, historicamente, há filmes que mostram isso, livros e tal. Há isso, a hierarquia, toda a hierarquia do começo ao fim da Igreja Católica não sabe lidar com esse tipo de problema. Bom, seria um problema só da Arquidiocese se o Júlio Lancelotti não fosse um ator político. Ele age politicamente e influencia a vida e da cidade. Por exemplo, ele subverte a ocupação do espaço público, que é de todos nós. Ele pega áreas inteiras da cidade de São Paulo, sobretudo e entrega nas mãos das pessoas que ele finge proteger. Repito, o vídeo é verdadeiro. Aconteceu. É um problema sério. Eu temo que a CPI não seja um instrumento mais adequado para isso. É um caso de polícia. Deve ser apurado, ele apurado isso aí, até para acabar com essas absorvições prematuras, para dizer o mínimo, como fez o Alexandre de Moraes. Ligar para o Júlio Lancelotti e dizer, qualquer problema, conte comigo, o que é isso? O ministro Moraes já condena sem examinar nada, sem motivos. E também absolve liminarmente, sem saber o que se passa. É claro que se trata de um pedófilo. Ponto. É chocante o que eu estou dizendo? É. O problema é dele. Dele. O Júlio Lancelotti fica bancando o santo e ocupa interiores aí, a parte interior dos túneis. A Cracolândia só se movimenta com a orientação do PCC, todo mundo sabe. e ele, portanto, está ajudando o PCC, quando ele interfere nisso. Ele lutou para que o espaço público novamente fosse expropriado pelo governo com aquela medida maluca do Alexandre de Moraes de proibir a remoção forçada dos, agora se chama, pessoas em situação de ruas. Os mendigos que dormem em bancos, nas praças, embaixo das, nas ruas, onde você tem uma coisa, das marquises. Ele fez tudo isso e esse espaço urbano foi confiscado. dos habitantes da cidade, dos moradores, etc. Então, ele tem uma atuação política deletéria e, evidentemente, ele está se comportando como bandido. É crime o que ele fez. É crime. Crime. Está lá no Código Penal. Cuida disso. Eu não sei, repito, se é o instrumento ideal ou mais eficaz, mas que ele tem de ser investigado como qualquer bandido ou suspeito de bandidagens com base em provas robustas, tem de ser investigado. Cadê o Ministério Público, né? Cadê o Ministério Público. Augusto Nunes, parece que o caso. Eu penso, Paula, muito bem lembrado, Silvio vai se lembrar disso, da vida da reportagem. Qualquer coisa que acontecia, aparecia um promotor público assim, cheio de denúncias, com uma garra, vou me investigar. O Bolsonaro não foi acusado de pedófilo, porque ele fez aqueles comentários jocosos. E agora o Ministério Público não se manifesta, não tem nenhum promotor assim, honrando o que pressupõe o trabalho do Ministério Público, que, segundo a Constituição, está muito claro, é um órgão independente, não é um poder, é um órgão independente, ou seja, não deve satisfação nem para o poder judiciário. Enfim, cadê essa independência do Ministério Público? Os promotores lutaram para ter esse tipo de poder por anos, anos, concedido, autorizados a fazerem isso, eles não se movem nesses casos, vai para cima, algum deles tem que ir para cima, é caso de policiar, é caso de policiar, tem que ser investigado. Agora, 18 horas, um minuto, e você que está aqui nos acompanhando, participe do nosso programa, é só mandar um vídeo de até 30 segundinhos na horizontal com a sua mensagem, não esqueça de dizer o seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando, o número é 11992012487. Só lembrando que esse não é um número para tirar dúvidas sobre as nossas assinaturas, o nosso plano especial de 10 anos de assinatura, esse é o número para você enviar os vídeos que nós exibimos todos os dias aqui ao final do programa Oeste Sem Filtro. Bom, e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, comemorou seu aniversário de 78 anos nesta quarta-feira. O evento registrou a presença da elite da política nacional e de integrantes do governo Lula em uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. Antes de cortar o bolo, José Dirceu fez um rápido discurso. ele deixou claro que o PT encara o terceiro mandato de Lula como uma retomada do projeto político do partido de governar o país pelos próximos anos. vocês sabem que eu tenho muitas paixões, duas delas estão aqui hoje, mas a minha verdadeira paixão é o Brasil. E nesses últimos 60 anos eu dediquei ao Brasil, que no fundo acabou sendo simbolizado essa luta pelo nosso presidente Lula que está no seu terceiro mandato. não há nada mais importante do que o terceiro governo do Lula ser sucedido pelo quarto governo do Lula e depois para um outro governo. O petista que já foi condenado pela justiça por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito das investigações do Mensalão e também da Operação Lava Jato aproveitou o momento para atacar os ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. O nacional desenvolvimento é algo que foi interrompido pelos seis anos de Temer e Bolsonaro e precisa ser recomeçado. Para recomeçar isso nós precisamos criar as condições no país. Então o desafio nosso que me faz de certa forma ter esperança e otimismo é que nós já fomos capaz de superar isso em outros momentos históricos no Brasil. Silvio Navarro muito boa noite acompanhamos aí um trecho do discurso de José Dirceu nesse aniversário celebração de 78 anos ele que estava aos lados dos filhos a Izeca Dirceu e também da filha Maria Antônia e aí Silvio como é que você interpreta essas falas de José Dirceu ele que tem planos parece aí de disputar eleições para 2026 para deputado federal para presidência do partido o fato é que ele está voltando ao cenário político nacional Silvio boa noite Paulo antes de mais nada boa noite para você Augusto meu irmão Pioto meu amigo Rodrigo Constantino boa noite para quem nos acompanha pois bem pouco antes do nosso programa começar eu brincava aqui com Augusto dizendo que fazendo ali uma comparação ao ter um filme chamado Adeus Lenin Goodbye Lenin 2013 filme alemão muito interessante uma militante comunista ela entra em coma no cenário da guerra fria às vésperas da queda do muro de Berlim e quando ela desperta meses depois do coma o mundo tinha virado do avesso mas como ela tinha infartado não podia ser submetida a nenhum tipo de susto o filho tenta recriar o mundo anterior a queda do muro de Berlim ela não podia sofrer emoções fortes exatamente eu fico imaginando um sujeito que entrou em coma que adormeceu em 2018 por exemplo antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro mas quando Lula foi preso por exemplo e por acaso ele infelizmente desperta desse sono desse coma agora e ele vê não só que o presidente Lula está no poder como levou consigo toda aquela gama de políticos chamada de quadrilha pela operação Lava Jato que completa 10 anos neste mês mas que Lava Jato porque a Lava Jato não existe mais ela foi sepultada pelo Supremo Tribunal Federal e ele acompanha o José Dirceu do alto dos seus 78 anos falar mal do governo Bolsonaro do ex-presidente Michel Temer e dizer que vai voltar político José Dirceu foi preso quatro vezes e eu não estou falando de 1968 do congresso de Biúna não estou falando depois da redemocratização José Dirceu foi preso por corrupção preso por lavagem de dinheiro ele foi condenado na ação penal 470 a ação do mensalão que começou a ser julgado em 2012 foi preso no ano seguinte depois solto em 2014 pelo Supremo Tribunal Federal recebeu o indulto do ministro Luiz Roberto Barroso em 2016 e depois voltou à prisão já por causa do Petrolão onde tem condenações teve condenações a gente é obrigado a utilizar esse verbo a partir de agora porque foi tudo anulado por cortes superiores no caso de Dirceu pelo Superior Tribunal de Justiça ele tem condenações por exemplo de 30 anos no caso do Petrolão desde propina em compra de tubo até negociações que envolviam a sua consultoria e José Dirceu também entende que é hora dele voltar à cena do crime se todos voltaram porque ele não pode voltar o Brasil de fato retrocede é muito difícil entender o que está acontecendo é muito difícil explicar no futuro para quem acompanhar os livros de história o que aconteceu nos últimos anos consta nessa festa de aniversário de 78 anos de José Dirceu teve a aparição é a presença também da nova namorada de José Dirceu ela que é advogada juíza substituta Daniela da Silva Galvão também compareceu à festa e olha só que curioso porque no currículo da advogada e juíza substituta consta que ela é professora de direito processual do IDP o Instituto Brasiliense de Direito Público quem acompanha o S sem filtro sabe que é fundado pelo decano do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ela também é integrante do Instituto Brasileiro de Direito Processual consta pois é tinha também vários ministros ali o Fernando Henrique Cardoso mandou um videozinho pelo que consta o Arthur Lira presidente da Câmara estava lá eu vou só discordar do meu amigo Silvio Navarro vai ser difícil explicar entre aspas o que está acontecendo no Brasil desses dias porque é relativamente fácil de entender e eu acho que essa festa do Dirceu é muito sintomática muito ilustrativa desse quadro que o mestre Augusto resume muito bem ao faroeste a brasileira onde o bandido persegue o mocinho e é disso que se trata quando alguém como Zé Dirceu condenado tantas vezes soldado guerrilheiro cubano inclusive tinha lá funcionário da ditadura cubana o elo entre ele e Cuba também estava na festa quando alguém como ele que sempre agiu mais nos bastidores depois de se chamuscar tanto perante a opinião pública se sente à vontade para sair da toca ou do bueiro e fazer uma festa de arromba popular é claro como tudo do PT dessa forma com tantas autoridades falando em projeto de poder em ficar vários anos isso significa que perderam totalmente o pudor era o que faltava faltava resgatar Dirceu então é fácil explicar é bem simples até a bandidagem tomou conta do país é disso que se trata está tudo invertido no Brasil eles estão muito à vontade a elite toda pobre e carcomida no poder eles estão muito à vontade para dar festinha falar de projeto de poder perseguir quem tentou combater a corrupção e por aí vai tem um livro até escrito por um brasileiro e a festa continuou Paris e a festa continuou que é sobre a ocupação e investir quando aquela turma toda da elite artista artística e tudo estava lá tocando suas vidas como se nada tivesse acontecido apesar de uma ocupação nazista porque eles de alguma forma tiveram salvo conduto para continuar com suas vidas desde que não criticassem o regime nazista implantado ali na França derrotada isso me lembra um pouco o Brasil de hoje a festa continuou o Brasil é uma festa o Brasil é uma festa dos corruptos o Sérgio Cabral tem uma coluna no jornal é um influenciador livre, leve e solto eu estou sob censura no Brasil sem jamais ter cometido qualquer crime então o Brasil não é que o Brasil não seja para amadores o Brasil pelo visto não é para a gente honesta a gente insiste a gente continua lutando sempre não podemos entregar de bandeja sem nenhuma resistência sem nenhuma luta um país tão rico e com tanta gente séria e trabalhadora a essa turma mas a realidade triste que a gente tem que constatar aqui é que essa turma até aqui venceu todas as batalhas importantes eles estão no poder foi o próprio Dirceu que disse ganhar a eleição é diferente de tomar o poder nós vamos tomar o poder e tomaram parabéns Dirceu Piotr quem também compareceu essa festa de aniversário foi o vice-presidente Geraldo Alckmin não sei se temos foto aí a gente está resgatando e o presidente da Câmara Arthur Lira também esteve presente o Alckmin tem uma foto lambi-lambi assim aquela abraçada olhando para o fotógrafo e tudo mais a gente está falando sobre anistia quantas anistias e o PT contra anistia as pessoas presas muitas delas sem nenhuma individualização de conduta sem julgamento lá do dia 8 de janeiro a gente só está pedindo direito para elas é importante sempre frisar isso aqui que o direito o devido processo legal fosse obedecido ah temos a foto aí está aí aí o vice-presidente será que ele gritou é Zé Dirceu é Zé Dirceu não porque ele fez isso com o Lula mas vamos lá quantas anistias em tese ou pelo menos entre aspas o Zé Dirceu já teve porque ele está circulando como um anistiado aí né em que pese o fato tudo de tudo que ele respondeu ele está circulando como um anistiado e aí só lembrando o texto que o Augusto escreveu para a revista o S semanas atrás os perdoados não perdoam né que é o título inclusive da reportagem do Augusto eu vou recomendar o Augusto não vai fazê-la mas eu faço aqui vou lá na revista Oeste está lá o texto todas as pessoas beneficiadas pela anistia ampla, geral e restrita lá de 1979 se você olhar em Brasília hoje pegar o currículo das pessoas dos últimos 10 anos você vai ver um monte de gente que foi anistiada lá atrás e agora nós temos um caso quase que humanitário de pessoas presas sem devido processo legal seja de arbítrio e você vê gritos né todos desesperados no Palácio do Planalto daquelas cerimônias todas controladas para gritarem Lula 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 alguma coisa como diz o Geraldo Alckmin enfim e gritando também na presença do ministro Alexandre de Moraes sem anistia veja só nesta festa essa festa acho que revela muita coisa mas só para uma última informação não é porque está errado e porque está cada vez mais errado que a gente vai deixar de dizer que está muito errado porque a gente está buscando justamente o certo a luta é que tem horas que dá um certo desânimo mas não vamos desanimar não porque o direito e reto está muito claro escrito inclusive na constituição é essa que nós estamos defendendo aqui Augusto só lembrando que a gente exibiu na tela enquanto o Pioto comentava o seu artigo está aí o rancor dos velhos pecadores que foi publicada na edição 201 da revista Oeste vale a leitura os velhos perdoados em 79 só anistiam companheiros de seita é isso bom eu vou se eu me estender pode cortar porque infelizmente eu conheço o José Dirceu mais do que eu gostaria mais do que eu gostaria acompanho o José Dirceu desde o movimento estudantil de 68 estava na faculdade ainda ele é de uma geração acima da minha e ele já era o presente da UEE União Estadual dos Estudantes aqui em São Paulo e eu vou falar isso para a gente se animar porque o Dirceu é um colecionador de trapalhadas espetaculares espetaculares de tal forma que ele próprio se qualificou há pouco tempo de cadeieiro indo por uma das prisões eu sou cadeieiro e tal porque ele é conhecido por organizar bem uma cela um cara toma conta disso outro disso horários então para você Piotro você se imagina organizando bem uma cela não né ele sabe disso e se orgulha até então vamos lá tentar resumir José Dirceu resolveu em 68 fazer o congresso da Uni em Ibiúna porque ele queria provocar um atrito político e a prisão todos os sensatos se é que tinha poucos mas os sensatos sugeriam que o congresso fosse feito no campus da USP falou aqui a polícia pode ficar constrangida em chegar e prender todo mundo vamos fazer não ele quis um congresso clandestino em que ele reuniu num sítio que não tinha abrigo para 100 pessoas mais de mil estudantes que na primeira noite dormiram ao relento em chuva mesmo em cima deles dormiram em sacos depois de ter desfilado pela rua única de Ibiúna e provocado uma curiosidade natural o que é isso? eles de poncho foram pegar uma tremenda tempestade e foram presos no dia seguinte não houve congresso graças ao José Dirceu soube-se depois que ele tinha a primeira namorada teve muitas a primeira namorada que ele arrumou foi a única mulher que era agente do DOPS que se aproximou do movimento estudantil os agentes do DOPS estavam tão espertos assim o Dirceu conseguiu arrumar uma namorada que nem precisava investigar o que se passava no movimento estudantil bastava conversar com ele à noite ela dormia eles estavam conversando pegava tudo e fazia o relatório que entregava para a polícia ele acabou trocado pelo embaixador americano foi embora para o exílio ficou em Paris por um tempo foi para Cuba fez um cursinho de guerrilha e saiu com o codinome Daniel conheceu o Fidel e ele se apaixonou de tal forma pelo Fidel que toda vez que ele encontrava ele chorava lembra-se ele encontrava o Fidel e ele chorava e o Fidel o chamava de Daniel aí ele resolveu vir para a guerrilha no campo no Brasil guerrilha rural um foco eles iam montar ele foi um dos poucos que escaparam dos integrantes do grupo que voltaram de fato ao Brasil ele percebeu já na fronteira que a coisa estava feia e aí eu escrevi isso aí ele trocou a guerra no campo pela guerra conjugal ele foi casar lá em Cruzir do Oeste uma cidadezinha do Paraná em que ele apareceu com o nome de Carlos Eduardo documentação falsa se apresentando como comerciante de gano virou dono de uma loja de artigos femininos e casou com a moça Carabec é e naquela época tinha aquela música a boutique dela ele ficou com o apelido do personagem dessa música e passou quatro anos jogando jogando baralho não era baralho jogando sinuca jogando sinuca conversando fiado não contou quem era para a mulher nem depois do nascimento do filho é uma das coisas que mais me intrigam é um momento você está casado com uma pessoa você está com outro nome fingindo que você é o que não é quando nasce um filho é um momento de intimidade você pode chegar ele não confiava nem na mulher nasceu Zeca Dirceu Zeca Dirceu veio a anistia aí ele se representou ele tinha feito uma plástica no nariz ele refez o nariz veio para São Paulo e ajudou a fundar o PT agora vamos pular alguns anos não preciso dizer que ele que disse que os adversários precisavam apanhar na urna e na rua com o adversário era o Mário Covas que já estava com o câncer em estado adiantado eu estava me permita eu estava lá vendo isso pronto o Dirceu depois ele organizou com competência a campanha do Lula mas já bastou a passagem dele pela Câmara para ficar antipatizado aí por todo mundo a Câmara só caça isso explica a caçação só caça os que são considerados antipáticos antissociais não se dão bem são arrogantes demais mas isso é detalhe ele organizou bem a campanha do Lula agora o primeiro escândalo foi o cara que era o Valdomiro Diniz que era amigo dele filmaram a negociação dele com o Carlinhos Cachoeira um bicheiro em que ele pedia porcentagem eu não entendi nada do que ele pediu era um cara modesto 1% para mim 1% no partido que inventou a propina em bilhões é muito pouco mas o Dirceu já começou a se meter nessa e ele que era capitão do time do Lula dançou aí ele se despede da Dilma chamando-a de companheira de armas nenhum dos dois os dois só atiraram com bala de festim eu chamava ele de guerrilheiro de festim no cursinho ninguém vai usar chumbo é caro e ele combateu no lar aí voltou só me assou brigar com Mário Covas e ele acabou saindo dizendo que ia mobilizar o Brasil foi caçado e reapareceu agora vou encurtar ele virou o intermediário de negócios e exclusos eu trabalhava no Jornal do Brasil onde escrevi o diabo sobre ele e no dia em que eu fui nomeado chefe do jornalismo da empresa e tal os donos do Jornal do Brasil contrataram o Zé Dirceu quando eles voltaram eu falei vem cá como é que eu vou conviver com o Zé Dirceu ele disse não, não, não ele está aqui para outra coisa ele quer escrever um artigo mas ele vai cuidar de negócios e eu fiquei pensando para a hora que eu encontrar esse cara ele é assim então define o Zé Dirceu a reação dele eu entro na sala está sentado o Zé Dirceu eu me aproximo sabe o que ele falou? Oi chefe para mim e continua mandando para mim cópias dos artigos que eu falei caminha para outro mandava cópias para mim e na época ele tinha pouco dinheiro depois ele começou com aquela história passou a ser chamado de JD JD e começou a roubar barbaridade com as negociatas que ele fazia porque ele também tem uma frase que resume o poder dele no Planalto quando tem Lula e Dilma por lá o meu telefonema não telefonema qualquer é o telefonema aí está o Zé Dirceu fui chamada de guerreira do povo brasileiro repito para encerrar um batalhão qualquer tropa chefiada pelo Zé Dirceu só pode matar de rir matar de rir porque se ele pegar uma espingarda é capaz de dar um tiro na testa eu sei mais do Zé Dirceu mas fica para depois porque se não é muito espaço para ele o pessoal está gostando aqui no chat Augusto está fazendo sucesso aqui essa retrospectiva da vida pregressa de Zé Dirceu jamais iria interromper esse momento estavam escrevendo uma biografia do Zé Dirceu o autor e ele acho que releiram aqui ele disseram que sumiu do computador foi lá para a nuvem que a Dilma quer saber o que é até agora sumiu se sumiu na biografia minha podem acreditar que eu relendo topei com algum episódio que eu acho que a minha mãe não pode saber é isso está aqui o pessoal um maior sucesso Augusto que aula Augusto Nunes parabéns bom com essa agora a gente vai para um rápido intervalo pode ser a entrevista que eu fiz com ele no Roda Viva com a Marília Gabriela eu perguntei falei disso aí ele negou que tivesse dito o que disse contra o Mário Covas aí a Marília Gabriela pedia que a gente comentasse numa rodada final o programa eu comentei numa frase falei gostei muito mais das perguntas do que das respostas e assim a gente vai para uma rápida pausa e volta já já aproveite para deixar o seu like e o seu joinha aqui no nosso canal da Revista Oeste no Youtube até já muitos regimes comunistas viram as instituições religiosas como ameaças ao seu controle e tentaram implementar uma sociedade ateia durante o governo comunista de Joseph Stalin na União Soviética houve uma forte perseguição às igrejas e à prática religiosa em geral criando um processo para remover a influência religiosa da sociedade soviética nesse período igrejas foram fechadas ou transformadas em museus ateus propriedades religiosas foram confiscadas pelo Estado e muitos líderes e praticantes religiosos foram detidos submetidos a tortura ou mortos o objetivo era eliminar a religião e substituir a fé religiosa pela lealdade ao Estado Soviético para compreender com profundidade todos os aspectos dessa ideologia que influencia o mundo desde o século XIX eu quero te convidar para conhecer o novo épico da Brasil Paralelo História do Comunismo Ele estreia gratuitamente no dia 14 de março e irá mudar a sua percepção do que você entende sobre política socialismo comunismo e o século vermelho Descubra agora um pouco mais sobre o que esperar desse épico da BP Vamos até Cuba China Rússia República Tcheca Hungria Polônia e Inglaterra Levamos mais de um ano para realizar essa produção onde fizemos entrevistas exclusivas com autoridades mundiais quando o assunto é comunismo Torne-se um membro BP com 50% de desconto e garanta seu acesso à série completa O primeiro episódio estreia dia 14 de março Chegou a hora de você conhecer a história e o legado dos grandes responsáveis pela propagação da ideologia comunista Prepare-se para assistir a maior produção já feita sobre a história do comunismo Nós contamos com você Muito obrigado e até breve O Jornal Nacional da Rede Globo está no topo dos programas de televisão que mais receberam verbas publicitárias do governo Lula em 2023 De acordo com dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência 24 milhões de reais do pagador de impostos foram gastos em anúncios no telejornal O Fantástico também da Globo vem em seguida no ranking O programa exibido aos domingos recebeu quase 12 milhões de reais em anúncios no ano passado Ao todo os veículos de TV rádio e internet do grupo Globo faturaram aproximadamente 118 milhões de reais no primeiro ano da volta de Lula ao Planalto O número representa um terço dos 358 milhões gastos em publicidade que estão detalhados no portal da SECOM Pioto Jornal Nacional então liderando a verba de publicidade oficial nesse primeiro ano de governo de Lula 3 A gente já falou muito sobre o Lava Jato aqui e o que foi exatamente aquela anulação das condenações levando a Lava Jato a estaca zero porque o ministro Fachin entendeu que o CEP ou seja a Justiça Federal de Curitiba não era o local exato para julgar aqueles casos que condenaram Lula inclusive e que levaram à prisão só que a decisão do juiz Sérgio Moro teve que ser revisada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e depois pelo STJ ou seja foram vamos lá um juiz mais três quatro outros três nós estamos falando de sete sete juízes nenhum desses juízes viu algum problema em relação ao local no Jornal Nacional na entrevista com os então candidatos na eleição de 2022 o âncora do Jornal Nacional acho que era William Boni disse o senhor não deve mais nada à Justiça o ministro Marco Aurélio Mello que convenhamos conhece muito bem o Supremo Tribunal Federal era ministro na época disse não não houve anulação os processos só voltaram a estaca zero quer dizer houve anulação da pena mas ninguém está neste momento absolvido então quer dizer devia sim responder aos processos na outra instância na outra localidade da Justiça Federal que se não me engano foi tudo levado a Brasília esta frase chamou a atenção do país inteiro se tem uma frase que deixou o Brasil incomodado durante uma noite inteira foi obviamente naquela entrevista o senhor não deve mais nada à Justiça o que se contrapõe obviamente aos sete juízes que julgaram e condenaram Lula ao que diz por exemplo o ex-ministro Marco Aurélio Mello sobre este assunto de que não não houve absolvição para você não dever mais nada à Justiça quer dizer que você foi absolvido não não houve absolvição e as circunstâncias com que o processo ou os processos foram anulados retirados de Curitiba e levados para Brasília o que obviamente ia levar muita prescrição e tudo mais como de fato aconteceu depois o Supremo veio na verdade com um ataque quase de gafanhoso para acabar com a Lava Jato isso já é uma outra questão ou seja esta frase talvez seja sintomática e talvez explique o porquê sem contar a forma como o grupo lida com notícias do governo você faz uma comparação sobre por exemplo questões econômicas o desempenho das estatais sobre Lula e os desempenhos das estatais sobre Bolsonaro bom ponto para Bolsonaro o desempenho por exemplo de aumento para professores teve mais com Bolsonaro menos agora ou seja há uma série de coisas e não se vê exatamente esse tratamento duro que o Jornal Nacional desempenhou contra o então presidente Bolsonaro e como ele trata agora o governo número 3 de Luiz Inácio Lula da Silva Bom Silvio o grupo Globo então voltou ao protagonismo retomou o protagonismo da publicidade federal nesse governo Lula mas um outro fato que chama atenção para a gente trazer aqui também para quem nos acompanha é que blogs ligados ao PT também foram beneficiados com verbas publicitárias nesse governo o site Brasil 247 faturou no ano passado quase 700 mil reais o valor é superior ao recebido por veículos como a Folha que recebeu aproximadamente 650 mil reais e o Estadão que ganhou menos de 600 mil reais também segundo a Secom outro blog de esquerda o Diário do Centro do Mundo faturou 222 mil reais e a revista Fórum recebeu quase 350 mil reais do governo em publicidade estatal Silvio Bom Paula vou começar por esse ponto porque isso não é uma novidade nos governos do PT não é uma novidade nos governos Lula e tampouco uma novidade quando Dilma Rousseff esteve no poder o PT sempre bancou esses blogs aliás uma lista muito maior no passado então a gente imagina que a partir desse ano essa lista de blogs de perfis e também de redes sociais quero atentar para esse ponto porque também dinheiro pode ir parar nas redes sociais Alô TSE isso não é novidade PT sempre fez isso e qual foi o produto o fruto disso no passado esses blogs produziam reportagens contra jornalistas da imprensa tradicional havia até e o Augusto vai lembrar uma lista de nomes de jornalistas uma lista negra de jornalistas que eram jornalistas já naquela época considerados de direita e que precisavam ser perseguidos isso num período muito anterior a Twitter anterior a o Facebook creio que já existia mas anterior a WhatsApp a Instagram e por aí vai em relação aos telejornais da Globo em relação a própria emissora Globo e aqui há uma posição de conforto para comentar tudo isso porque a revista Oeste é uma revista independente que nunca recebeu um centavo de dinheiro público não há como ser independente se você está amarrado em algum tipo de governo em algum tipo de verbo estatal e aí tanto faz se ela parte da esfera federal estadual municipal ou de algum partido político ali ninguém solta a mão de ninguém não tem como ser independente e receber recurso público aí o Pioto bem lembrou aqui da frase que marcou as eleições a figura do âncora dizendo cara a cara com um condenado em três instâncias reabilitado por corte superior para disputar eleições mas jamais absolvido o senhor não deve nada à justiça um telejornal que outrora já teve a maior audiência do Brasil então não há como não ligar tudo isso temos todos os cuidados todos os elos mas não há como não assistir a participação de ministros do governo semanalmente uma espécie de agenda dia sim dia também estão na TV a cabo desta emissora por exemplo não há como não olhar com algum cuidado maior o comportamento de determinados comentaristas nas páginas de jornais na própria emissora de TV não há porque as cifras estão aí as cifras estão aí e repito é possível falar isso do alto da independência e com a tranquilidade de um lugar de um veículo de comunicação que nunca recebeu dinheiro público isso se chama independência e isso só isso confere a liberdade pois é consta a gente está trazendo aqui alguns veículos de imprensa bancados com verba publicidade estatal publicidade federal e nós aqui da revista oeste temos orgulho de não fazer parte desta lista porque como bem reforçou aqui Silvio Navarro fazemos um jornalismo independente e dependemos da assinatura dos nossos leitores para seguir adiante com o nosso jornalismo independente a gente já vai falar da nossa campanha de quatro anos será que a gente está fazendo aniversário nesse mês de março não é consta você também faz parte do nosso livro especial a gente já vai explicar direitinho mas também quero te ouvir esse respeito bom primeiro lugar é o que o Silvio falou e isso é mais uma razão talvez uma das principais para que todo mundo que ainda não é assinante da West assina a revista você quer jornalismo de qualidade você quer opinião independente análise séria e isso você não encontra quando há um caminhão de dinheiro público criando uma tendência de opinião como diz o ditado o cão não morde a mão que o alimenta quando o mecenas de muitas redações de jornal é o próprio governo é óbvio que digamos assim os jornalistas ficam mais mansinhos passando pano viram militantes do governo e isso é o que mais tem por aí nas redações militantes do PT blogueiros petistas hoje o triste hoje é constatar que um veículo enorme de comunicação como a Rede Globo não tem muita distinção de um DCM de um revista fórum de um Brasil 247 da vida é muito parecido até o que é chocante é a blogosfera como a gente falava antigamente do PT os MAVs e olha que um que denunciava esses MAVs virou um dos principais líderes hoje em dia do país dos Petralhas que ele também denunciava é o que a gente vê agora a opinião pública percebe o público não é trouxa por isso a credibilidade desses veículos afunda a cada dia e vai na direção contrária ao aumento de verba do governo o que seria contraditório como explicar tanto dinheiro para esses canais se a audiência vai caindo enquanto que a audiência de uma oeste da vida vai subindo bombando e aqui nós não aceitamos um tostão de governo por motivos óbvios então é por isso que você não vai ver na oeste análises como a da Miriam Leitão por exemplo puxa a inflação foi muito mais alta mas entenda como isso é maravilhoso para você isso só na Globo ou no Brasil 247 e por aí vai a Jovem Pan é um caso a parte nós todos aqui passamos por lá tinha a pretensão de ser exatamente isso um veículo sério independente e plural porque tinha lá um monte de militante petista cá entre nós um deles que chegou a tentar bater boca comigo ao vivo eu me retirei na hora do programa não recebo para bater boca com o militante do Dirceu acabamos de fazer uma pauta enorme com a aula histórica do mestre Augusto sobre Zé Dirceu e tinha lá o Dirceuzinho na Jovem Pan que meteram num programa que eu fazia para tentar bater boca comigo e me xingar e me rotular eu me retirei ao vivo do programa me ligaram desesperado para eu não pedir demissão que eu estava prestes a pedir e quem está de volta a Jovem Pan o Dirceuzinho junto com a verba do governo é verdade a Jovem Pan ficou na míngua o ano inteiro quase de 2023 perseguida pelo Ministério Público com ameaças absurdas e tudo mas parece que está aos poucos se adequando Dirceuzinho está de volta Secon jogou 90 mil reais em dezembro contrataram uma diretora institucional muito próxima da turma do PT e vida que segue então de novo se você quer jornalismo sério e independente assine agora mesmo a Revista Oeste como disse o Roberto Jefferson numa entrevista que ele deu pouco antes da prisão ele estava com uma síndrome de abstinência bárbara porque com o Bolsonaro acabou essa farra é bom lembrar que a Revista Oeste foi fundada durante o governo do Bolsonaro foi não? Qual é a data das suas quatro anos? Março de 2020 Augusto Pois bem não recebemos um centavo porque não aceitamos não aceitamos a publicidade oficial é uma maneira de estatizar o jornalismo são todos jornalistas estatizados os que trabalham com informação entre aspas nessas empresas e sobretudo da Globo faz alguns anos um cara chamado Alberto Cantalice que era da direção nacional do PT e responsável por comunicação ele fez uma lista de nove jornalistas que não deveriam exercer a profissão eu tive a honra de figurar entre os nove existem existem nessa lista alguns jornalistas que subitamente passaram a dizer o contrário hoje se encantam se estão encantados com o deem uma olhada na lista Alberto Cantalice lista dos nove não precisa vão ler que vocês vão entender o que eu estou falando eu continuo como Minas eu continuo onde sempre estive eu estou aqui dizendo as mesmas coisas eles mudaram pois bem a publicidade oficial é desnecessária devia ser fechada a SECOM e eu vou dar com um exemplo eu resolvo isso a Petrobras pagava um dinheirão para patrocinar o Flamengo com aquele óleo né Lubrax você acha que algum flamenguista passou a usar o Lubrax porque passou a conta para o Banco do Brasil porque a acho que era a Petrobras ele o cara passou mudou de ideia mudou de óleo porque estava no Flamengo não tem interessa isso aí não interessa ou a presidente do Palmeiras é diretora de uma empresa ninguém vai lá o palmeirense então vai lá porque é ela que está lá vai se interessa o povo não é bobo o que eles fazem é usar este dinheiro para comprar jornais comprar jornais nós avisamos no dia do nascimento da revista que nós iríamos depender só dos leitores dos assinantes é por isso que a gente fala com tranquilidade é que vocês precisam assinar e se possível por 10 anos porque vocês são a nossa blindagem não é fácil fechar uma revista porque com tantos assinantes e por longo tempo a coisa fica mais complicada ainda porque se você fizer isso qualquer governo você estará ferindo direitos de terceiros os assinantes você não pode fecha uma revista e aí alguém que pagou para receber não vai receber eles não vão tão longe então é a blindagem que garante a existência de uma revista que precisa de vocês e da qual vocês precisam porque enquanto a Globo conta esse dinheiro a gente publica o resumo das provas uma síntese com as provas mais robustas da Lava Jato põe no ar põe no ar como é que eles vão dizer agora que não houve que foi o negócio da CIA o Moro estava a serviço do imperialismo ianque então não eram brasileiros ladrões nativos nativos todos daqui tem CIA no meio não então é fundamental que vocês pensem nisso pensem nisso porque o noticiário dessa turma aí eu chefiei vários desses jornalistas um monte fui por muito tempo chefe de redação trabalhei com praticamente todos e me envergonho do papel que eles desempenham porque não é fruto do medo eles não se renderam pelo medo não eles estão fazendo o que manda o patrão em troca do dinheiro recebido se eu só fazer uma menção o Augusto falou sobre a Lava Jato me lembrei agora do ministro Fux que disse acho que junho de 2022 deixa eu ver a data é junho de 2022 o ministro o ministro o ministro Luiz Fux na época presidia o Supremo Tribunal Federal disse que as decisões judiciais que anularam o processo da Lava Jato foram tomadas por abre aspas questões formais fecha aspas por outro lado o magistrado que participou de um evento em homenagem aos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará também defendeu que abre aspas ninguém pode esquecer que houve corrupção no Brasil ponto o Silvio falou do dinheiro que eles davam e dão para os blogueiros tinha um vê se você me ajuda a lembrar o nome completo que o Lula usou esse nome numa reunião era Cloaca lembra daquele nome? algo do poema é Cloaca não sei o que então o Lula estava lendo o nome dos que ele tinha reunido para combinar imagina como é que seria o noticiário e aí ele senhor Cloaca aí aparece um cara lá falando tem um bom gosto para dar nome e aí eu escrevi escrevi isso aí e esse cara disse que eu era espião da ditadura porque eu tinha uma foto ao lado do Figueiredo quando eu era redator-chefe da Veja e o Figueiredo foi visitar Pedro Martinelli que era o fotógrafo gostava de me sacanear Tinha um Cloaca News aí eu me aproximei da roda e o Pedro Martinelli gostava de brincar comigo fotografando com papagaio de pirata me pega assim enfiando a cara no meio da roda que estava Vitor Tivita Hélio Gaspar Guso e eu tentando lá com base nisso ele noticiou que eu era espião da ditadura maravilha bom Augusto a gente achou aqui a lista do Alberto Cantalice que você está na como ele chama de pitbull da grande mídia deixa que é pitbull era assim que ele chamava e agora os leitores os assinantes os nossos espectadores e amigos são convidados a dar uma olhada na lista é isso não precisa ler não bom e nesse mês de março a gente já está falando aqui sobre veículos de comunicação são bancados por verbas federais nós aqui da Revista Oeste fazemos esse jornalismo independente a gente está lançando nesse mês de aniversário um plano especial de assinatura por 10 anos a gente vai acompanhar um vídeo para explicar melhor os motivos e objetivos dessa campanha A Revista Oeste nasceu em março de 2020 mês em que o mundo começava a se fechar com medo da pandemia de covid-19 Já naquele momento Oeste chamava a atenção para a necessidade de se manter viva a economia sempre denunciamos as arbitrariedades cometidas em nome da vida a roubalheira de dinheiro público do covidão e também alertamos para a necessidade da vida voltar ao normal algo que até hoje não foi feito por nenhum outro veículo de comunicação dois anos antes de Arthur Lira ser eleito presidente da Câmara dos Deputados Oeste revelou na capa quem era aquele desconhecido parlamentar em franca ascensão nos bastidores da casa sempre acompanhamos de perto a atuação dos três poderes denunciando todo tipo de abuso e nunca nos furtamos a estampar na capa o que o resto da imprensa prefere ignorar por isso sofremos diversas acusações e fake news estamos atentos às inovações da tecnologia da saúde e do agronegócio hoje a caminho do quarto aniversário Oeste tem o orgulho de dizer que jamais se desviou de seus princípios a defesa incondicional do liberalismo econômico da democracia e da liberdade de expressão Oeste cresceu e conta com os melhores jornalistas do Brasil para que possamos continuar com o nosso trabalho aconteça o que acontecer precisamos do seu apoio faça a assinatura de Oeste por 10 anos além de um preço imperdível você ganha um livro autografado pelos nossos colonistas entre para a família Oeste venha fazer parte dessa história bom e quero lembrar que quem fizer essa assinatura de 10 anos vai receber um livro autografado com a seleção de grandes textos artigos e reportagens dos nossos colunistas lembrando que esse é um livro exclusivo para quem fizer essa assinatura de 10 anos é um livro que não está disponível para venda em livrarias não tem preço é um presente que nós aqui da Revista Oeste estamos dando a você que assinar esse plano especial de 10 anos conosco aqui na Revista Oeste lembrando que esse livro está saindo do forno logo mais na semana que vem a gente vai mostrar aqui esse livro você que não mora em São Paulo vai recebê-lo em casa e você que é daqui de São Paulo mora pertinho no dia 26 de março uma terça-feira nós faremos uma tarde de autógrafos a partir das 14 horas aqui no Conjunto Nacional na Avenida Paulista na Livraria Drummond os nossos colunistas estarão circulando no dia 26 para assinar esse livro e para receber você então nós estamos te esperando aqui na Paulista anote essa data dia 26 Ana Paula Henkel Guilherme Fiúza Roberto Mota virá do Rio de Janeiro Silvio Navarro Augusto Nunes Adalberto Pioto enfim todo o nosso timaço de jornalistas vai estar circulando por aqui nós vamos exibir Oeste Sem Filtro num telão lá embaixo então vai ser uma tarde muito especial com certeza reforçando mais uma vez você que já é nosso assinante pode migrar a sua assinatura para esse plano especial de 10 anos se você tem alguma dúvida de como fazer essa migração é muito simples você pode mandar um e-mail para contato arroba revisto oeste ponto com ou você também pode entrar em contato conosco através do número do WhatsApp 11-960-59-8900 nós montamos aqui uma equipe de atendimento para te ajudar a tirar todas as dúvidas para esclarecer tudo o que você precisa saber para fazer parte para integrar essa campanha de assinatura de 10 anos então você que já está conosco você que já é nosso assinante conhece a qualidade do nosso conteúdo pode fazer essa migração entre em contato para tirar todas as suas dúvidas lembrando que essa assinatura você consegue fazer pelo nosso link br.revistooeste.com barra acesse ou você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela a gente está com uma promoção de 30% de desconto para você fechar esse plano especial facilitamos o pagamento no cartão de crédito em até 10 vezes e você também pode pagar no Pix e aí ganha mais 5% de desconto então não perca essa promoção e você vai receber então um livro que é exemplar de colecionador é um livro que não tem preço nós vamos agora para um rápido intervalo voltamos já já aproveite para deixar o seu like aqui na nossa página deixe o seu comentário interaja conosco aqui no chat mande vídeo para a gente e nós vamos rapidinho para o intervalo o recado agora é para você homem ou mulher que sofre com queda de cabelo a Débora está aqui e vai explicar como resolver esse problema e recuperar a autoestima definitivamente não é mesmo Débora bem vinda olá Adriana olá você que está nos assistindo agora e é isso mesmo gente a solução definitiva para a sua queda de cabelo chegou é a coisa de pele hair será seu último tratamento contra a queda capilar depois da covid muita gente teve como efeito colateral enfraquecimento e a queda do cabelo fazendo com que esse problema que já era grande aumentasse muito então preste atenção nessas imagens essa é a Lisa uma cliente real do é coisa de pele hair que sofria com uma alopecia grave na primeira imagem é quando ela começou o tratamento já a segunda imagem é após dois meses de tratamento e na terceira imagem é a Lisa hoje depois de seis meses tratando com é coisa de pele hair incrível esse resultado não é mesmo é coisa de pele hair é um tratamento a base de nanotecnologia e biotecnologia que faz o nosso tônico penetrar através do couro cabeludo e atingir diretamente o bubo capilar e agora o mais revolucionário é coisa de pele hair tem tecnologia dos drones guiados na sua fórmula que faz o blend de ativos chegar em todas as áreas onde o cabelo perdeu a vida e atua diretamente onde precisa foi por isso que a Lisa teve esse resultado na alopecia dela e é por isso que você também vai ter resultados e vai vir aqui na Oeste mostrar o seu antes e depois e ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você mas tem que ligar agora gente 0800 552 5500 muito bom e tem promoção para os nossos espectadores da Oeste não é Débora? com certeza Adriana e olha eu tenho um presente mega especial ligando agora e adquirindo um ano completo de tratamento no cartão de crédito você leva uma Alexa de presente é isso mesmo gente ligue agora um ano de tratamento ganhe uma Alexa 0800 552 5500 o presidente Lula disse que o agronegócio brasileiro ainda precisa de um salto de qualidade o nosso café ainda precisa de mais divulgação precisa de mais qualidade de mais preparo porque o Brasil embora seja o maior produtor de café quem ganha muito dinheiro com café é Itália e Alemanha que são quem faz mais torrefação quem vende as máquinas mais modernas quem faz dos cafés sabe expressos que todos nós adoramos e nós precisamos então dar um salto de qualidade para que a gente possa fazer jus ao grau de investimento que a gente fez em tecnologia em ciência e genética dos países Bom Pioto quero te ouvir essa declaração do presidente Lula ocorreu durante a inauguração da primeira nova fábrica de fertilizantes em Serra do Salitre Minas Gerais Bom não vai conseguir melhorar o agro eu não entendi bem tudo o que ele quer dizer mas vamos lá não vai conseguir isso tudo bem dá para concordar com o presidente Lula nesse momento mas vamos lá não vai conseguir nada do agro com o presidente da república do país que depende do agro por uma série de coisas a começar de manter o dólar em torno de 5 reais porque se o agro tirar as exportações da balança comercial o dólar explode a 10 no dia seguinte então quer dizer há uma dependência do agro não só pela importância brasileira estratégica de fornecer alimentos para um bilhão de pessoas no mundo mas porque é um negócio que inova a cada dia mas você não vai ajudar o agro quando o presidente da república xinga o agronegócio de fascista negacionista e mau caráter como o Lula já fez aliás o setor não gosta de conversar com o Lula porque o Lula não gosta do setor aí diz assim o agro precisa melhorar ele está falando de produtos de valor agregado que a gente exporta café em grãos e depois compra cápsula de café estou entendendo que é isso tudo bem onde é que está a política industrial que não dependa de muito dinheiro público que não seja desvio essas coisas todas para você criar esse ambiente aliás onde é que está a liberdade econômica um compromisso com a liberdade econômica porque sem política industrial o setor privado consegue fazer isso sozinho se você tiver liberdade econômica se você não tiver insegurança jurídica por decisões do governo se você não tiver um governo que gasta demais porque isso corta o fluxo de investimento no país um governo endividado gera um problema não só para ele com o governo com as contas públicas mas também para o setor privado porque o país entra obviamente numa imagem de que você fala poxa esse país não é solvente e você não tem crescimento econômico bom a indústria começa a sofrer por tudo isso a parte do governo é o que o governo não está fazendo e isso interfere na qualidade do produto industrializado brasileiro seja de produtos primários que o agronegócio faz porque o agro não vende mais commodity o grão de café do Brasil não é commodity tem muita tecnologia aplicada em campo por isso que o café brasileiro é comprado para depois ser transformado em cápsula ah mas eu quero valor agregado o nome disso em economia é valor agregado quero valor agregado do que por exemplo vender máquina de café tá bom aí são as condições econômicas que o país precisa oferecer se a gente olhar para a lógica econômica do governo Lula e para a lógica econômica que tinha antes do governo Lula desde o governo Michel Temer e os anos do governo Bolsonaro foi exatamente no sentido contrário de acabar com a industrialização dificultar o trabalho do agro dificultar o trabalho da agroindústria ou de qualquer coisa relacionada ao agro para poder ter esse passo maior ou seja essa subida de patamar o presidente Lula precisa trabalhar no que está ao alcance dele no que é dever do governo dele o resto a iniciativa privada faz com uma competência que ele nunca vai conseguir entender bom consta quero te ouvir quero só trazer aqui a repercussão do deputado federal Pedro Lupion ele que é presidente da frente parlamentar da agropecuária rebateu o presidente Lula e disse que o agro brasileiro é o mais tecnológico do mundo e abre aspas bate recordes constantes fecha aspas para a fala do deputado Pedro Lupion presidente da frente parlamentar do agro consta Lupion está correto e até existe um papel do Estado nisso na área de pesquisa a Embrapa ela tem uma colaboração importante nesse setor além claro das vantagens comparativas e do mérito dos nossos empresários do agronegócio o Lula não perde uma oportunidade de mostrar seu preconceito seu ódio até mesmo pelo agronegócio porque a imensa maioria que atua no agronegócio tem uma preferência por Bolsonaro em relação ao Lula até porque não gosta de ser chamado de fascista muito menos de alguém que enaltece o MST que é um grupo criminoso terrorista no campo então talvez o Lula devesse explicar que o agronegócio precisa melhorar para chegar talvez no nível do MST que ele defende tanto essa é a visão estatizante na verdade até fascistóide do Lula quando ele tenta emplacar um guido mântega no comando da Vale quando ele tenta controlar o dividendo da Petrobras quando ele diz que a empresa tem que estar alinhada ao projeto de desenvolvimento do governo quando ele diz que tinha que fazer mais investimento em máquina assim ou assado ou expresso assim ou assado porque ele gosta e o café tinha que ser assim isso é a típica visão de quem quer praticar ingerência total plena planejamento centralizado controle absoluto da economia eu conheço algumas experiências na história recente até que foram por essa linha que o Lula simpatiza tanto União Soviética vem à mente e a gente sabe qual foi o resultado então deixe o agronegócio em paz Lula é a única coisa talvez que vem funcionando bem no país é a locomotiva do crescimento responsável por cerca de um terço quase aí do PIB deixa a turma do agronegócio em paz mas o Lula não consegue porque ele quer todo mundo subjugado ao Estado ele tem um intuito deliberado de produzir mais miséria no país porque assim ele cria mais dependentes do próprio Estado Silvio antes de te ouvir J.R. Guzzo publicou um artigo aqui na edição 174 da revista Oeste que a gente vai exibir o agro brasileiro idiota padrão me permitiu ler só um trechinho já que o presidente Lula disse que o agro brasileiro precisa de um salto de qualidade olha o que disse J.R. Guzzo nesse artigo aspas o agronegócio brasileiro hoje vale mais que toda a produção de petróleo da Arábia Saudita o Brasil no ano passado exportou 160 bilhões de dólares as exportações de petróleo da Arábia ficaram em 150 bilhões de dólares o agro ajuda a pagar todas as importações do Brasil e além disso contribuiu decisivamente no ano passado para o saldo de 60 bilhões de dólares obtidos na balança comercial é dinheiro que se soma as reservas e moeda forte nos impede de ser um país mendigo de chapéu na mão diante dos credores e paga as viagens de Lula e Janja em seu programa de volta ao mundo dá para imaginar algum país sério que ache bom acabar com sua produção de petróleo não dá e aí na própria no próprio destaque exibido agora da reportagem publicada na revista Oeste ele disse que o agro alimenta um bilhão está aí na sua tela um bilhão de pessoas cinco vezes a população nacional é ruim isso? a esquerda diz que é pois bem olha o presidente Lula nesse caso especificamente ele perdeu uma enorme oportunidade de entrar quieto e sair calado desse evento se ele tinha de participar de um evento relacionado ao agronegócio ele pode sair calado não discurse porque qualquer coisa que saia da boca dele não será boa ele tratou o agro como fascista ele colocou o governo dele como um inimigo do agro aliás antes de ser eleito já durante a campanha ele não senta para conversar com os principais líderes políticos relacionados ao agronegócio na Câmara dos Deputados a frente parlamentar da agricultura e pecuária na Câmara é a maior frente é a maior bancada do Congresso tem quase 300 integrantes ele não senta para conversar com os produtores os grandes produtores brasileiros ele não recebe pois bem repito ele deveria permanecer em silêncio para não atrapalhar e para não estragar esse que é o motor da economia brasileira o vetor o motor da economia brasileira inclusive em tempos difíceis por quem segurou a nossa economia durante a pandemia com a paranoia dos lockdowns com empresas e comércio com as portas fechadas foi o agro que nunca parou o homem do campo nunca parou de trabalhar aliás organizações internacionais a própria OMS vieram aqui no Brasil pedir que o Brasil jamais interrompa o seu crescimento de produção porque o Brasil alimenta o mundo no ano passado em termos de exportação de vendas foram 166 bilhões de dólares isso é 50% do que sai aqui dos nossos portos por exemplo são 30 milhões de pessoas empregadas e sobra a excedente de mão de obra porque o agro pode empregar mais e mais por exemplo determinados estados no Brasil Mato Grosso produção de soja maior do que a da Argentina Mato Grosso aliás significa um país comparado com outros no ranking mundial e o Lula quer atacar o Brasil que dá certo por quê? porque o MST faz parte do governo dele o líder do MST viajou para a China sentado num avião presidencial com a viagem paga por ele o senhor Stedley o MST tem um ministério o Ministério de Desenvolvimento Agrário chefiado pelo Paulo Teixeira um petista o MST tem superintendências do INCRA o MST comanda a Conab a central de abastecimento no sul do Brasil e eu poderia parar por aqui já basta para provar por que o Lula não gosta do agronegócio porque PT e MST são siameses estão ligados umbilicalmente quando o PT é governo o MST é governo e aí é claro que o produtor rural não gosta de quem invade terra porque a constituição é clara a cerca está ali para mostrar que tem dono não é só para complementar porque a coqueluche do mundo hoje é energia limpa eu sou de uma região de cana-de-açúcar aqui no interior de São Paulo saiu o boletim de bioeletricidade em números de março agora de 2024 aliás é uma reportagem está assinada aqui na revista Oeste no site da revista Oeste pelo Arthur Piva vou dar alguns números só as usinas as usinas brasileiras são tão eficientes usinas de cana-de-açúcar como a gente costuma dizer lá no interior tá a atividade primária de uma usina de cana-de-açúcar é fazer o que açúcar e álcool combustível o álcool combustível já é um exemplo para o mundo inteiro de o quanto mitiga de emissão por exemplo de CO2 mas vamos lá não bastasse isso as usinas agora usam os próprios dejetos como por exemplo bagacinho de cana para quem não conhece aquilo inundava as hortas porque é um adubo importante não as usinas agora usam aquilo para gerar eletricidade as usinas de cana-de-açúcar no Brasil só para você ter uma ideia geraram 21 mil gigawatts de energia é o terceiro maior fornecedor de energia elétrica para o sistema brasileiro pede obviamente para as hidrelétricas que é a grande fonte brasileira e para as eólicas que são comemoradas hoje ou seja numa atividade secundária as usinas as usinas de cana-de-açúcar fornecem são a terceira fornecer mais energia para o país vamos lá e esse agro é fascista o agro é não sei o que o agro brasileiro está condenando o planeta com emissão de CO2 vou contar aqui um detalhe para se ter uma ideia com essa geração de energia limpa ou seja de energia circular que as usinas fizeram houve a mitigação ou seja o não envio de CO2 de 4,3 milhões de toneladas de CO2 sabe quanto representa isso 30 milhões de árvores plantadas por 20 anos e teve funcionário do governo Lula que foi lá fora falar mal do agro brasileiro em questões ambientais presidente só aplaude o agronegócio vai ficar um pouquinho melhor não vai limpar sua barra mas vai ficar um pouco melhor agora 19 horas 5 minutos e a justiça federal mandou a união suspender a cobrança de salários retroativos do ex-ministro Anderson Torres a decisão livrou Torres de devolver os quase 90 mil reais em salários que ele recebeu enquanto esteve preso na decisão o juiz Gabriel Zago disse que a suspensão dos salários viola a presunção da inocência o ex-ministro da justiça do governo Bolsonaro ficou na prisão por quatro meses entre janeiro e maio do ano passado por ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes pelo suposto crime de omissão no 8 de janeiro durante esse período o ex-ministro continuou a receber salário de delegado da Polícia Federal a Polícia Federal no entanto abriu um processo interno pedindo a devolução desses valores a investigação contra Anderson Torres pretende avaliar uma suposta repercussão negativa a imagem da corporação depois da apreensão de 55 aves pelo Ibama na casa do ex-ministro em Brasília em janeiro do ano passado consta quero te ouvir em relação a essa decisão da justiça federal porque a União havia determinado que Anderson Torres deveria devolver o salário correspondente aos quatro meses em que ele esteve preso preventivamente o que corresponde a quase 90 mil reais e agora a justiça federal pelo menos por enquanto suspendeu essa ordem pois é ainda há juízes em Berlim boa notícia isso aí agora a gente sabe como é que funciona o esforço de uma ditadura para calar digamos assim os dissidentes e perseguir os opositores a asfixia financeira é um dos métodos utilizados sem sombra de dúvidas então nós temos a prisão do próprio Anderson Torres foi absurda como nós temos hoje preso o Felipe Martins que nem foi na viagem que serviu de base para o pedido de prisão nós temos o Ministério Público se manifestando contra medidas preventivas a jornalistas por exemplo eu mesmo e mesmo assim o Alexandre de Moraes determinou censura prévia cancelamento de passaporte e congelamento das contas bancárias além claro de desmonetização dos canais que já acontece há muito tempo então é um esforço para asfixiar a profissão o sustento de quem ousa criticar esse sistema é disso que se trata e acontece em tudo que é ditadura infelizmente o Brasil está vivendo isso nós tivemos um caso extremo que foi a filha de 15 anos de idade de um jornalista perseguido pelo sistema que cancelaram congelaram as contas bancárias da menina porque alegaram que ela estava recebendo dinheiro para poder ajudar o pai quer dizer é o crime de parentesco olha de novo eu desconheço democracias que agem dessa forma Augusto olha a lei é bom senso também ele foi impedido de trabalhar pela União porque prendeu foi preso ele não foi ao trabalho por estar na cadeia aí querem que devolva o salário o Brasil é tão maluco que o juiz um juiz qualquer comprovadamente criminoso ele é afastado do cargo e continua ganhando aposentadoria integral salário integral o preso político que fica quatro meses na cadeia ninguém sabe por que tem que devolver dinheiro ainda é o Brasil do avesso agora 19 horas 9 minutinhos a gente vai por um rápido intervalo comercial vai fazer uma pausa volta já já não sai daí Olá seja bem-vindo e atenção ao recado que trazemos para você agora a Bessence está com uma grande novidade para todos nós a Renata está por aqui com todos os detalhes desse novo produto Renata tudo bem conta para a gente que produto é esse obrigada Adriana tudo ótimo eu estou aqui para apresentar um produto da Bessence que está sempre na vanguarda com lançamentos de produtos com muita tecnologia e suplementos poderosos e hoje eu trago em primeira mão para quem nos acompanha o Silencia que age diretamente no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade o TDAH é um transtorno que atinge muita gente precisa ser controlado e não afeta apenas crianças como alguns pensam mas também adultos não é? exatamente esse transtorno ele pode ser controlado com o uso do Silencia da Bessence para adquirir o seu é fácil e rápido ligue agora no número 0800 042 1080 compre o Silencia ele age diretamente nos problemas causados pelo TDAH e problemas diversos como depressão pânico fobia social alterações severas de humor distúrbios alimentares perda de memória esquecimentos dentre outros não é? isso mesmo e esses sintomas estão associados ao TDAH quando não tratado por isso que estamos aqui apresentando uma solução incrível agilize seu tratamento o quanto antes ligue agora no 0800 042 1080 e compre o Silencia você ainda ganha presente viu? repete pra gente Renata o número do telefone e conta quais presentes são esses 0800 042 1080 o primeiro presente é um descontão de 50% e você ainda leva um massageador de pescoço um bom desconto e quem não gosta de um massageador presentão o número então a gente repete é o 0800 042 1080 silencia no combate ao TDAH de crianças e adultos depois da pressão feita pela militância em Curitiba e de críticas de lideranças partidárias no Paraná o PL recuou da proposta para filiação de Beto Richa para concorrer à prefeitura da capital do estado o partido agora trabalha com o nome de Paulo Eduardo Martins como pré-candidato o anúncio foi feito em vídeo pelo deputado federal Felipe Barros responsável pela articulação política de Jair Bolsonaro no estado gente vocês estão acompanhando essa confusão imensa em relação a campanha de prefeito de Curitiba eu estou agora aqui na sede do partido em Brasília acabei de falar com o presidente Bolsonaro aqui no andar de cima e desci nessa salinha onde nós gravamos os vídeos podcasts enfim para gravar um vídeo direcionado a cada um de vocês eu recebi uma missão do presidente Bolsonaro eu sou soldado do presidente Bolsonaro qual foi essa missão? trazer até ele para que ele pudesse conversar todos os pré-candidatos a prefeito de Curitiba que cumprissem dois requisitos primeiro que fossem antipetistas segundo que estivessem à disposição de caminhar com o presidente Bolsonaro já pensando em 2026 agora depois da manifestação de hoje cedo do meu amigo Paulo Martins em se colocar à disposição do partido para disputar a eleição municipal eu deixo aqui registrado o meu apoio à pré-candidatura a prefeito do Paulo Martins o PL precisa assumir esse protagonismo na eleição de Curitiba bom com o seu deputado Felipe Barros gravou esse vídeo para tentar esclarecer essa confusão que ganhou a repercussão na mídia hoje desde de manhã e para trazer mais uma informação o PSDB divulgou uma nota para informar que o Beto Richa não havia sido liberado pelo partido e ele permanece então como deputado federal tucano no Congresso Nacional havia também uma informação de que Paulo Eduardo Martins teria saído do PL essa informação não se confirmou então muita confusão hoje em relação a esse tema aí no estado do Paraná consta Pois é mas que boa notícia então que o Beto Richa continua no PSDB porque me parece mais o perfil dele e que boa notícia que talvez o PL vá então com o Paulo Eduardo Martins eu sou amigo conheço o Paulo há muito tempo sei que ele é um sujeito muito sério um conservador de verdade e pragmatismo tem limite ou deveria ter eu já fiz essa crítica em outras ocasiões ao bolsonarismo digamos assim eu entendo a necessidade de fazer concessões eu entendo que às vezes é melhor você tentar fazer uma aliança imperfeita e influenciar essa chapa num viés um pouco mais conservador do que perder a eleição para um comunista digamos assim eu estou falando claramente de São Paulo mas em algum momento você tem que ter candidatos verdadeiramente conservadores o brasileiro cansou do teatro das tesouras o brasileiro não aguenta mais o brasileiro com viés mais de direita ele não aguenta mais votar em Tucano como se fosse realmente uma oposição legítima ao petismo não é salvo raras e honrosas exceções que acabam saindo do partido é o caso do deputado Carlos Sampaio eu sempre analisei a postura do Carlos Sampaio como alguém firme e coerente no seu antipetismo e imaginava que ele estava cada vez mais desconfortável entre tucanos não deu outra anunciou faz pouco tempo a saída do partido não dá o PSDB tá aí o Fernando Henrique Cardoso mandando vídeo de parabenização pra Zé Dirceu a Écio Neves é a alternativa ao PT ninguém mais acredita nisso então esse perfil tucano não convence mais ninguém de direita eu acho que o bolsonarismo digamos assim esse fenômeno associado à direita no Brasil deveria ter candidato direto chapa pura em todas as principais capitais pelo menos abrir mão no primeiro turno de disputar me parece uma estratégia bastante equivocada bom Silvio em meio a tanto ruído aí hoje em relação a essa situação do PL no estado do Paraná a prefeitura de Curitiba nós inclusive publicamos uma reportagem agora confirmando então que o ex-deputado jornalista Paulo Eduardo Martins é sim o pré-candidato do partido liberal a prefeitura de Curitiba nós confirmamos então essa informação que está publicada no site da revista Oeste Silvio agora como é que você interpreta toda essa confusão que ocorreu hoje com a possível entrada de Beto Richa depois recuou o que será que aconteceu ali no bastidor Silvio as vezes eu me pergunto se por acaso por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal nessas recentes investigações e inquéritos o presidente do PL Valdemar Costa Neto está impedido de conversar com o presidente Jair Bolsonaro e com outros aliados porque isso é uma verdadeira lambança é impossível acreditar que a direita num estado como o Paraná por exemplo aceitaria o Beto Richa como seu representante à prefeitura na capital Beto Richa foi preso três vezes depois de 2018 o Beto Richa é um expoente do PSTB foi governador do estado é um nome muito conhecido aliás uma das vezes que ele foi preso foi quando pleiteava uma vaga ao Senado vaga ao Senado que por acaso Paulo Eduardo Martins concorreu na eleição de 2022 e perdeu por muito pouco porque era uma vaga só na eleição de 2022 perdeu a eleição para o Sérgio Moro que tem mandato está lá em Brasília ou seja você vai abrir mão de um candidato que por muito pouco não faturou a única vaga e tinha muita gente concorrendo ali no espectro da esquerda o Álvaro Dias que ficou em terceiro lugar ou seja você vai abrir mão de um candidato que tem esse potencial esse recall para o Beto Richa cuja memória é três prisões pela Lava Jato investigado em esquema de desvio de dinheiro de pedágio eu acho que está tudo errado né então assim foi uma lambança corrigida aparentemente a tempo e a gente deseja sorte ao Paulo Eduardo Martins que participou conosco aqui ele é jornalista de ofício desse programa Paulo foi um excepcional deputado federal e repito por muito pouco não estaria lá no Senado então o PL precisa o presidente Valdemar Costa Neto eu não sei qual é a situação dele nesse momento ele foi preso também recentemente em uma história de pedra de ouro e por aí vai arma em casa é tudo muito confuso mas eu espero que ele respire e não faça mais esse tipo de lambança porque vai ser difícil há poucos meses há alguns meses da eleição municipal que é uma eleição importante que tem a figura do presidente Jair Bolsonaro como o maior cabo eleitoral do país aliás não tem dois ele é o único cabo eleitoral do país o seu adversário não pode nem sair na rua que é o Lula muito menos nas redes sociais não tem público e jogar tudo isso jogar um potencial de colocar a direita e aqueles que forem apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro nas urnas vitoriosos e colocar a direita num patamar muito grande olhando pra frente pra 2026 construindo base prefeitos e vereadores Valdemar Costanetti não faça mais esse tipo de bobagem agora a gente vai mudar de assunto pra falar da guerra no Oriente Médio mais um terrorista elogiou os ataques de Lula a Israel o chefe da milícia Houthi do Iêmen Abdul Malik Al-Houthi chamou a fala de Lula sobre a guerra em Gaza de abre aspas postura um rosa fecha aspas abdumalik disse ainda que a exemplo do governo brasileiro a Colômbia Venezuela e África do Sul tomaram medidas práticas pra cortar laços com o que chamou de inimigo israelense e hoje mais cedo no Senado na comissão de relações exteriores o chanceler Mauro Vieira voltou a defender as declarações de Lula contra Israel no mês passado o presidente comparou a ação do governo de Benjamin Netanyahu em Gaza ao holocausto judeu o tratamento que é a chancelaria de Israel tenha se dirigido de forma desrespeitosa a um chefe de estado de um país amigo o presidente Lula por sinal foi o primeiro chefe de estado do Brasil a visitar Israel em março de 2010 reputo igualmente lamentar em visita oficial e reputo igualmente lamentável o tratamento indecoroso e descabido dado ao embaixador do Brasil em Israel Frederico Maier que atendeu de boa fé uma convocação da chancelaria israelense são páginas que desabonam a prática diplomática internacional determinei o pronto retorno do embaixador do Brasil em Tel Aviv para consultas em Brasília o embaixador de Israel em Brasília e o governo do primeiro ministro Netanyahu foram informados que o Brasil reagirá com diplomacia sempre mas com toda a firmeza a qualquer ataque receber agora e sempre estou seguro de que as relações do Brasil com Israel e nossa amizade com o povo israelense sobreviverão sobreviverão ao comportamento do atual governo bom Pioto acompanhamos um trecho da participação do chanceler Mauro Vieira que esteve hoje mais cedo no Senado na comissão de relações exteriores e não surpreende acabou defendendo mantendo a posição das declarações do presidente Lula contra Israel já era meio que esperado essa declaração esse posicionamento do chanceler acho que o acho que o ministro não precisa de aula de história básica mas enfim só para digamos de uma forma meramente retórica aqui ele disse que um país amigo de uma nação amiga como o Brasil não merecia ter recebido a crítica que recebeu do governo israelense vale lembrar que o presidente Lula comparou aos atos de defesa de Israel que foi vítima lá no dia 7 de outubro de 2023 de um ataque terrorista no seu solo contra seus cidadãos de um grupo terrorista aí o governo brasileiro Lula vai lá e compara a defesa de Israel a reação de Israel a um ataque como o holocausto do qual a história conta de forma muito clara acho que inequívoca ninguém mais vai questionar isso daí eu espero os judeus foram vítimas e ele acha isso tudo normal e como é que o nome do líder que mandou congratulações ao Lula é com essa gente que a diplomacia brasileira que o governo brasileiro agora anda ou dessa gente que nós merecemos elogios nós eu estou dizendo o governo Lula porque de novo o governo Lula é uma coisa o Brasil é outra coisa o Brasil somos todos nós o governo Lula é o governo Lula Pois é Augusto não é a primeira vez que o governo Lula é elogiado por terrorista agora desse grupo Ruti do Iêmen Abdu Malik sempre ele era elogiado como lembrei outro dia aqui pelo Kadhafi são os amigos dele os amigos dele o que me chama a atenção é o seguinte o Itamaraty era conhecido por formar bons quadros bons funcionários diplomatas de boa qualidade eu vejo agora um chanceler é um ministro chefe do Itamaraty portanto lendo um papel todos eles uma das entrevistas sempre as entrevistas que mais me agradavam eram com embaixadores eles têm um conhecimento de causa muito grande e falam bem sobre o assunto quando aparece um lendo primeiro não tem o preparo que deveria ter segundo escreveram por ele mandaram ele ler aquilo ele ler aquilo porque senão ele teria ficado pelo menos rumorizado tinha que ter um pouco de vergonha o caso é o seguinte vamos resumir a ópera Israel o povo israelense está insatisfeito com o governo Netanyahu ele estava para cair o ataque do Hamas o salvou ele ia ser afastado de alguma forma porque se meteu em em assuntos ele resolveu tomar medidas que desagradaram profundo mexendo com o tribunal o supremo deles o povo não gostou ele vai sair o povo israelense como costuma acontecer em países democráticos no momento diante do ataque do Hamas no momento de guerra você não troca um governo você acrescenta um problemaço a mais tem que se concentrar no esforço beligerante eles estão esperando isso acontecer e o Netanyahu não tem futuro até porque os serviços de segurança falharam miseravelmente e facilitaram a invasão agora ele como qualquer um que estivesse no cargo reagiu imediatamente a um ataque feroz do inimigo vem agora o Lula que se acha esperto e começa a concentrar o governo de Israel não ele falou Israel ele disse Israel ele se referiu ao povo israelense o povo israelense da mesma forma que o José Genuíno que pensa igual ao Lula são cabeças desertas de neurônios ele quer sugerir um boicote a comerciantes israelenses não a comerciantes israelenses que apoiem o presidente Netanyahu então parem de mentir escolheram o lado errado mais uma vez como sempre acontece desde a implantação na primeira década do século da política externa da cadalice escolhe sempre o bandido é isso que o Lula faz e manda o seu sabujo ler uma coisa dessa ele está lendo assim está lendo assim está escondendo a cara já aproveita e esconde a cara na manhã dessa quinta-feira o vice-prefeito de Porto Alegre Ricardo Gomes prestou esclarecimentos à Polícia Federal depois da representação de Lula contra ele por calúnia injúria e difamação a denúncia do presidente ocorreu depois da divulgação de um vídeo gravado em agosto do ano passado no evento de lançamento da frente parlamentar em defesa do conservadorismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sem citar o nome de Lula o vice-prefeito da capital gaúcha se refere a um político condenado e corrupto porque eu vejo um condenado corrupto salvo por seus amigos para disputar uma eleição bom consta nós até comentamos trechos aí dessa palestra dessa declaração do vice-prefeito de Porto Alegre no ano passado aqui no programa Oeste Sem Filtro nós procuramos Ricardo Gomes mas ele disse que só vai comentar o caso depois do parecer do Ministério Público mas hoje ele se manifestou nas suas redes sociais para dizer então que ele prestou esses esclarecimentos à Polícia Federal em relação a essa representação que foi oferecida pelo presidente Lula é bizarro eu vi a nota dele eu conheço o Ricardo Santos Gomes de décadas de luta por liberalismo clássico no Brasil e é um sujeito sério e é triste a Polícia Federal se prestando a esse papel de gestapo de estase teve um outro deputado que disse também que recebeu intimação para prestar depoimentos na Polícia por ter chamado Lula de ladrão e o próprio Nicolas Ferreira está nessa também veja se não puder mais falar que o Lula é ladrão ou se tiver que prestar esclarecimentos à Polícia Federal eu vou voluntariamente me colocar aqui à disposição da Polícia Federal terei o maior prazer de explicar porque que eu chamaria Lula de ladrão sim parafraseando Geraldo Alckmin então de novo não é porque houve um malabarismo que culminou em sua soltura que as abre aspas provas sobradas fecha aspas disse um desembargador entre os nove juízes e desembargadores que condenaram e reafirmaram a condenação ao Lula deixam de existir as provas sobradas estão lá a condenação estava lá houve um malabarismo com base no CEP que levou a soltura e depois a elegibilidade de Lula e alguns ministros do Supremo talvez um pouco mais animados com todo esse quadro chegaram a dizer nós derrotamos Bolsonaro o que em um país sério seria considerado um crime a confissão de um crime mas isso aí é o Brasil né gente e o Brasil é um país em que gente séria que diz que ladrão é ladrão precisa prestar esclarecimento à polícia Augusto imagine se a a ele disse uma verdade o vice-prefeito de Porto Alegre é uma bela figura é um homem que diz coisas muito consistentes aí duras homem corajoso agora vamos lá eu estou esperando com ansiedade a lista do que pode ou não pode falar a lista das das fake news porque ele é o seguinte eu acho que o Pasquim faria isso e a revista S poderia fazer nós sabemos o que eles acham que é mentira ou verdade algumas coisas então a gente solta uma edição com manchetes assim Lula é a alma viva mais pura do mundo como Lula já declarou ou então eleições reafirmam solidez da democracia venezuelana e a gente dá essas matérias em público eles iam apreender a revista por soltar fake news ou eles iam considerar isso aí verdade olha que ponto chegamos no Brasil Lula nunca roubou você vai dizer assim todos os tudo que disse o 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 Dizer que é verdade, é chancelar isso aí. Aí que você põe mesmo o Brasil da vez e mostra a situação que... Olha, o Kafka não pensou nisso. Seria considerado um exagerado. O Orwell não pensou nisso. Porque eles transformaram a mentira em verdade. Agora, se a gente publicar o que eles consideram verdade, o leitor, o assinante, o leitor tem o dever de parar de ler. E a gente se livra de punições. O que disse o vice-prefeito? A verdade, simples assim. O mais curioso é que ele não citou nominalmente o nome de Lula em momento algum durante o seu discurso. Olha, Paulo, vou fazer coro aqui ao que disse o Rodrigo, ao que disse o Augusto. O Ricardo Gomes é uma das melhores cabeças, mais lúcidas, inteligentes, brilhantes. Tem uma oratória, uma verve. Olha, ele está no cargo, inclusive, de vice-prefeito. Ele estava numa assembleia legislativa. Ele não cometeu nenhum tipo de crime, sequer nenhum tipo de deslize na fala dele, porque tomou cuidado, como você disse, de não citar nominalmente o presidente Lula. E o que há de errado, por exemplo, em dizer que o Lula foi condenado em três instâncias, embora reabilitado judicialmente a disputar uma eleição, mas jamais absolvido, como eles gostam de dizer, ele jamais foi absolvido. Então, o que há de errado nisso? Dizer que, repito, condenado por corrupção, ou não aconteceu a corrupção nos governos do PT, como agora há um embarque num revisionismo histórico comandado pela Suprema Corte e alguns advogados que auxiliaram nessa reabilitação política do presidente, um revisionismo histórico para tentar apagar o passado. O dinheiro não saiu da Petrobras espontaneamente e foi parar na Suíça. O dinheiro não engordou cofres de políticos. Como disse outro dia o ministro Luiz Fux, aquela foto com mais de 50 milhões de reais acomodados em malas, em caixas de papelão, aquela foto não é mentirosa. Ninguém forjou aquela... Aquilo não é inteligência artificial, aquilo não é Photoshop, o dinheiro estava lá. Foi encontrado, a Polícia Federal precisou de máquinas, equipamento para contar as cédulas. Paulo Roberto Costa, que morreu quando descreveu como funcionava o esquema. Pedro Barusco, funcionário de terceiro escalão da Petrobras, que quando pegou, quando as digitais apareceram, ele devolveu imediatamente 100 milhões de dólares. imediatamente, o funcionário de terceiro escalão. Como mostramos ontem. Exatamente, chegaria lá. Exatamente, e como nós mostramos no programa de ontem, um programa histórico, que tenha coragem hoje, por ser uma emissora, um canal, uma revista independente, ao contrário de outros que estão pendurados em verbas públicas, que tenha coragem de contar os fatos, de mostrar a verdade, as coisas desnudas como elas são. Todo o resto é a palavra que o próprio Lula entregou logo ao assumir o governo. A gente precisa construir uma narrativazinha. Depois que construir uma narrativa, tudo vai se acomodando. Mas o brasileiro sabe o que está acontecendo. Bom, antes de chamar o intervalo, vou liberar Silvio Navarro, porque logo mais tem Estúdio Oeste, né, Silvio? Você vai revelar a capa da semana, muita novidade, muita coisa bacana aí, vindo a partir das oito e meia da noite, né? É isso, Paulo. É só o tempo de tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente está de volta com o time do Estúdio Oeste para trazer em primeira mão a capa para você que é nosso assinante. Amanhã de cedo tem edição nova da Revista Oeste, tem a charge da semana. Vamos passar em revista os principais assuntos da semana. Alguns que foram tratados aqui no Oeste Sem Filtro. Vamos falar da Lava Jato também, que completa dez anos. Ou melhor, que Lava Jato? Lava Jato não existe mais, né, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas fica aqui um beijo para você, Paulo. Um abraço ao gosto. Consta, Pioto, você que está aí do outro lado da tela, siga com a gente, tem muito mais na nossa programação até o finalzinho da noite. A audiência estava com saudade de Silvio Navarro no comando do Estúdio Oeste. Mas fiquei sabendo que você foi muito bem. A gente invadiu, fomos cortados aqui, Pioto. Fiquei até preocupado, porque eu achei que ia ter uma nova apresentadora no programa. Fui cooptada nos 45 de segundo tempo. Foi uma delícia. Aliás, é um programa super irreverente, uma delícia de assistir. Um beijo para toda a equipe aí do Estúdio Oeste. Estarei na audiência logo mais às oito e meia da noite. Agora a gente vai tomar só uma aguinha rápida e já voltamos. Você que está aí acompanhando a nossa programação, vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas. Pessoal, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, hora pronobis, super concentrado, vitae gold, um produto com excelentes resultados. Não é isso, Cleber? É verdade, Silvio. Você que sente dores no corpo, sofre com essas doenças como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, fique tranquilo. Comece a tratar com o Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai tratar o foco da sua dor. Mas não é qualquer Ora Pronobis que vai resolver seu problema, não. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem procedência garantida, foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da dor, Silvio. Ou seja, você que está aí com esses sintomas de dores no corpo, está com dificuldades para fazer as tarefas mais básicas do dia a dia, pega logo o telefone e ligue 0800-101-1800. E tem mais, além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis ajuda no controle. Diabetes, colesterol, pressão alta, é rico em fibras e consegue diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. Por quê? Porque é 100% natural e sem contraindicação, Silvio. E aposto que você trouxe uma promoção hoje. Ligou, falou que está assistindo a Revista Oeste, vai ter 70% de desconto e vamos dar de presente o colágeno tipo 2, que vai ajudar a recuperar a cartilagem, Silvio. Então anote aí 0800-101-1800. Ligue agora e cuide da sua saúde com Ora Pronobis da Vitae Gold. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Na quarta-feira, a ex-presidente da Bolívia, Janine Inhes, completou três anos na prisão. Ela foi para a cadeia acusada de atos antidemocráticos e de tentativa de golpe de Estado contra o esquerdista Evo Morales. A filha de Janine, Carolina Ribeira Inhes, gravou um vídeo na rede social X falando sobre os 1095 dias de sua mãe na cadeia. Hoje se cumpre em três anos, 1095 dias desde que minha mãe foi sequestrada de seu hogar. A ex-presidente da Bolívia, Janine Inhes, é o maior trofeo político do MAS. Para sostener sua patraña do suposto golpe de Estado, em Bolívia não houve golpe. Em Bolívia o que houve foi um fraude eleitoral. Augusto quer comentar esse caso? Qualquer semelhança não é mera coincidência com o Brasil, né? A Venezuela, alguém é candidato? Prende. A Nicaragua? Prende. Agora, essa ex-presidente não fez nada, nada que justificasse a prisão. E o Lula não abre a boca. Agora começou a acontecer no Brasil. A diferença é que quem tem feito isso é o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se isso agrava ou abranda a questão. É diferente. Mas nós temos que sair disso. Está acontecendo exatamente o que acontece nessas ditaduras escancaradas. Vamos estar rapidamente aí para fechar? Acompanho o relator, né? E vale lembrar que todo o regime totalitário comunista sempre rotulou os seus alvos de prisões arbitrárias, de contra-revolucionários, golpistas, terroristas, fascistas, blá, blá, blá. Soa muito, muito familiar com o que está acontecendo num certo país, Tupiniquim, abaixo da linha do Equador. Bom, e daqui a pouquinho tem o programa A Força do Agro e a Joyce Maffesoli vai trazer os destaques de Logo Mais. Essas condições de queima do material, combinação dessas propriedades que podem aumentar ou diminuir a eficiência do biocarbono e remover arsênio ou outros contaminantes. A indústria pode ter um controle mais rígido, de forma que não causem poluição em fontes de água, por exemplo. Se por um acaso ocorrer a contaminação, é possível que sejam feitas ações de recuperação de áreas degradadas. Hoje vamos falar de um estudo em que o biocarvão de cana de açúcar é usado para reduzir a contaminação por arsênio em solos. Você que está aí assistindo a programação do Oeste está sofrendo com dores no corpo em decorrência de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, desgaste nas articulações, a famosa dor nas juntas. Fique tranquilo, já existe solução. A doutora Marina Iazige dará uma breve explicação de como a Orapronobis ajuda em tudo isso, não é? Doutora, bem-vinda. Oi, Adriana. Um prazer estar aqui. E no meu consultório, a maior reclamação dos pacientes são dores crônicas em todo o corpo. E o ponto que eu sempre explico é que o nosso corpo precisa de uma alimentação balanceada e os músculos precisam de proteína para se manterem saudáveis e então sobrecarregarmos menos as articulações. Enfim, antes de entrar com qualquer medicamento, a minha indicação sempre é mudar o estilo de vida e a alimentação. Mas como sabemos que nem sempre isso é fácil, eu faço a indicação de um suplemento como o Orapronobis, que é considerado um super alimento, pois possui altíssimo teor de proteína, que é crucial para os músculos, atua como anti-inflamatório, que vão ajudar nas dores do dia a dia, tem bastante vitamina C, ferro e cálcio e ainda ajuda no controle da glicemia, do colesterol e por isso é considerado um super alimento. Maravilhoso, um produto muito completo, por isso o Orapronobis super concentrado, o Vitae Gold tem feito tanto sucesso, não é Renata? É isso mesmo, Adriana, o Orapronobis da Vitae Gold, todo mundo conhece e aprova, você já sabe disso, né? Só que a Vitae Gold traz a versão super concentrada, com procedência garantida e hoje nós temos em cápsula, mas também temos na forma de pó. Ou seja, você escolhe o que se adequa melhor ao seu dia a dia. Além disso, a promoção é sempre maravilhosa. Quem ligar agora no 0800-101-1800, dizer que está assistindo a programação do Oeste, vai ter o legítimo Orapronobis com 70% de desconto. Já é um desconto maravilhoso, só que a gente vai incluir um presente, o colágeno tipo 2, para potencializar o efeito do Orapronobis nas suas articulações. Ligue 0800-101-1800. Ligue agora imperdível. E agora a gente vai acompanhar quem estava conosco nesta quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos da nossa audiência de hoje. Boa noite, meus amigos do S Sem Filtro. Aqui é José Saez, de Curitiba. Parabéns pelo jornalismo sério e independente. Vocês são a nossa voz. Só para comunicar que eu fiz a assinatura dos 10 anos e agora vou aguardar o meu livro autografado. Um forte abraço a todos e parabéns. Boa tarde, Paula, Augusto, Pioto, Silvio, casa é grande, né? O Ana Paula, Alexandre Garcia e todos vocês. E a Marcos, aqui de Boston, hoje com o suporte de vocês aí, da Amanda, eu pude renovar a minha assinatura de dois anos para dez anos. Então, longa vida para nós e em frente. Obrigado por toda a equipe. Que Deus continue abençoando. Oi, boa tarde, o S Sem Filtro. Sou Miriam, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E eu assisto a Revista Oeste todos os dias. Pessoal, Vitor Ferreira e Letícia, minha querida filhinha. Nós estamos aqui em Portimão, Portugal, já há cinco anos. E quero parabenizá-los pelas grandes reportagens, pela coragem de vocês. Me orgulho muito de ser brasileiro. Nós temos que divulgar para o mundo todo o que está acontecendo com o nosso país. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando vocês. Tchau. Boa noite para todos da Revista Oeste. Esse programa maravilhoso. Que todos os dias, todas as noites, vem para a gente ficar bem formado. Um abraço, um grande abraço para Ana Paula Leal, Ana Paula Henkel, Mestre Augusto Nunes, Guadalberto Pioto, para o Rodrigo Constantino, que eu sou fã dele, Silvio Navarro. Para vocês, um grande abraço. E que vocês continuem aí nessa força. E aqui quem fala é Jair, eu sou de Paulista, Pernambuco. Vamos nessa, que a direita está crescendo no mundo todo. E que Deus nos abençoe. Que tristeza ver um presidente que não entende nada do nosso país. Um presidente que reluta contra a agropecuária, que é a matriz do nosso país. Cara, está triste de ver. E eu não sei que fim vai dar esse barco. Meu nome é Sandro André, moro aqui no município de Itucuruí. Eu e minha esposa, hoje, somos assinantes da Revista Oeste. E estamos juntos nessa luta. Porque a gente não sabe onde nós vamos chegar. Com esse presidente que está falando coisa por coisa. Que ninguém sabe mais para onde nós estamos indo. Olha, que legal. Gostei da seleção de vídeos de hoje. Estamos em Portugal, Boston, nos Estados Unidos. Paraná, Curitiba, Gravataí, no Rio Grande do Sul, Paulista, Pernambuco, Itucuruí, no Pará. Olha só, todos os cantos. Obrigada pela audiência. Estamos assinando por 10 anos. Exatamente. Especial agradecimento ao José Sainz, de Curitiba, que assinou por 10 anos. Que está aguardando o livro autografado. Quem assinar, somente quem assinar esse plano especial de 10 anos, vai receber esse livro autografado com uma seleção especial das melhores reportagens e textos aqui da Revista Oeste. E eu fiquei sabendo, sabe, Augusto e Pioto, que o pai do Rodrigo Constantino também assinou esse plano de 10 anos. E ele falou que está aguardando o livro. E, com certeza, nós enviaremos aí um exemplar especial, inclusive, com artigos de Rodrigo Constantino, né? Na seleção desse livro, hein, Constantin? E o pior é que foi por conta do seu apelo, não do meu. Então, você está com moral. Opa, muito bem. Então, seja bem-vindo, pai do Rodrigo Constantino, aqui por 10 anos conosco. Agradeço muito a confiança em nome de todo o time aqui da Revista Oeste. E, assim, mais uma edição do nosso programa fica por aqui. Agradeço a sua companhia mais uma vez. Lembrando que, na sequência, tem o comentário de Alexandre Garcia, nesse mesmo link, a Força do Agro. E, depois, da Força do Agro, 8h30 da noite, tem Estúdio Oeste, no comando de Silvio Navarro, Flávio Morgenstern, Fabiana Barroso e, também, Carlo Caut, nesta noite de quinta-feira. Rodrigo Constantino, muito boa noite, bom descanso. E conta para a gente o que vem por aí no seu artigo desta edição que está no forno. e, logo mais, estará disponível no nosso site da Revista Oeste. Boa noite, Paula. Boa noite, Mestre Augusto, meu amigo Silvio Navarro, que já foi lá preparar os trabalhos, Pioto e toda a nossa audiência qualificada. Um abraço para o Jairson, de Pernambuco, que disse que é meu fã. Um abraço. Minha coluna vai ser sobre esse bicho que inventaram aí, o tal do CIED, né? Centro de Integração, sei lá o quê. O Big Brother, que usaram até o olho ali, né? Até o olho é igual à distopia de George Orwell. Então, eu escrevi sobre a distopia alexandrina. A coisa está feia. Boa noite para todos, Paula. Adalberto Pioto, muito boa noite, bom descanso. Boa noite, Paula. Só fazendo uma menção de uma notícia que nós demos hoje aqui da decisão da Justiça Federal lá de impedir para manterem os salários ou não proibir ou determinar a Polícia Federal que não queira os salários do ex-ministro Anderson Torres. O Brasil tem solução dentro dele próprio. A gente não está procurando a cura do câncer para resolver. Seria bem-vindo, obviamente, para resolver os problemas institucionais brasileiros. Basta voltar ao que diz a Constituição e a institucionalidade que foi devassada. Defassada completamente. A devassa que se fez na institucionalidade brasileira nos últimos anos é algo que precisa ser revisto para justamente se voltar à normalidade. Não se pode permitir. E a gente tem solução. Você vê, a Justiça falou, não, não. Ele não trabalhou, como o Augusto fez menção aqui, porque ele estava sob custódia do Estado preso. Não porque não quis ir ao trabalho. Bom, então, convenhamos. E agora a própria Justiça o colocou em liberdade, reconhecendo, obviamente, que a prisão era, digamos, abusiva e exagerada por causa dele. Mas vamos lá. Obrigado pela companhia de todos vocês. Boa noite. Paula, Augusto, Silvio já foi, mas daqui a pouco volta na programação aqui de Oeste. Constantino. Vamos juntar o Constantino, viu? Seu poder de convencimento é insuperável. Olha só, amor. Que bom, né? Fico contente. Um beijo especial para o pai do Rodrigo Constantino, que agora é nosso assinante por 10 anos. Que missão, hein, Augusto Nunes? Maravilha. Boa noite, Paula. Boa noite, meu compadre Pioto. Boa noite, meu amigo, Consta. Dá um abraço no teu pai. Boa noite a você que nos acompanhou até agora. E para o Silvio também. Daqui a pouco estaremos vendo o Silvio lá. Bom, e no programa Força do Agro de hoje, você vai ver que o biocarvão de cana-de-açúcar reduz a contaminação de arsênio no solo. É depois do comentário de Alexandre Garcia, também no canal exclusivo aqui no YouTube, canal A Força do Agro. E lembrando que o link do canal está na descrição dessa live aqui da Revista Oeste no YouTube. Desejo a você uma ótima noite e te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Surpreendeu todo mundo esse jantar na noite de terça-feira na casa do deputado Zucco, tenente-colonial Zucco, do Rio Grande do Sul, Partido Liberal. Casa não, apartamento funcional. Que reuniu, em torno de uma mesa, de uma boa conversa, o presidente da Câmara dos Deputados, um presidente de poder, Arthur Lira, o governador do estado mais importante do país, o governador Tarcísio, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mais o anfitrião Zucco, e mais o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Altineu Cortes. O que saiu da conversa, assim, de coisa prática, é o projeto de lei de Zucco. O Zucco tentou pôr o projeto de lei dele como topo da conversa, porque o restante da conversa, certamente, faz parte da estratégia desses políticos envolvidos, principalmente o ex-presidente da República e o atual presidente da Câmara. O projeto de lei dele pune invasões de terra. E a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Carol Detone, deputada Carol Detone, já disse que vai tocar esse projeto com rapidez lá para chegar ao plenário. Aí depois compete ao dono da agenda por invotação, que é Arthur Lira. Bom, outro assunto, ontem, União Brasil, na sua diretoria máxima, decidiu aceitar uma representação contra o presidente, que ficaria ainda até mais, Bivaro, Luciano Bivaro, que já foi presidente do PSL, que se juntou com o DEM, que era a PFL, que antes era uma dissidência da Arena. E por que, de repente, pegou fogo, pegaram fogo duas casas do outro integrante, o vice-presidente, que foi eleito presidente, o Antônio Rueda, lá em Pernambuco. E ficam dizendo que foi o Bivaro que se vingou. Ele tem uma declaração lá dizendo que os anjos e Deus que cuidam dos meus amigos porque dos meus inimigos cuido eu. Enfim. E ele também se queixou que a mulher do Rueda entrou no apartamento dele e levou o cofre, uma coisa assim. Meu Deus, um nível terrível. Eu não ia dizer o nome do programa de televisão aqui, mas parece um nível daquele programa. Uma coisa assim, horrorosa. Agora eu estive vivendo os valores do fundo partidário que o partido recebe e do fundo eleitoral que o partido recebe para a campanha eleitoral. Gente, um dá meio, meio bilhão, 500 milhões e o eleitoral deu, na última eleição, 758 milhões. Total, 1 bilhão, 258 milhões. Você sabe de onde veio esse dinheiro? Pois não veio de Marte, nem da China. Veio do seu bolso, não. veio do seu trabalho, veio do seu suor. Ainda que você não seja do União Brasil, você teve que pagar. Será que está certo isso? Acho que os partidos têm que ser sustentados pelos seus seguidores. Foi o que disse Milei o outro dia, num discurso no Congresso Argentina. Está propondo essa mudança. Tirar dos impostos, dos pagadores de impostos, por quê? Os filiados do partido, os que apoiam o partido, os que adoram o partido, os que seguem a doutrina do partido, se é que tem doutrina, é que deveriam sustentar essas despesas, não é? Meu Deus. Bom, vejam só, eu estava vendo aqui o sujeito que sequestrou, que manteve reféns dentro do ônibus, lá na rodoviária do Rio de Janeiro, e que deu dois tiros no peito de um passageiro, ele já tinha sido condenado como assaltante de ônibus. Mas foi condenado num ano, no outro ano ele já estava na rua com tornozeleira, que maravilha. Deve ser algum concurso de prêmio para assaltante de banco. Deve ser isso. Já estava... Só que a tornozeleira não funcionou. Ele está há mais de ano com tornozeleira que não funciona. Claro que a tornozeleira não está na perna dele. Pelo menos há o registro de que não funcionou. Pois é. Agora, se ele estivesse no dia 8 de janeiro, ele não ia conseguir nem entrar no ônibus. Enfim, foi preso. Mas tem uma pessoa no hospital em estado grave. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Você que está aí acompanhando a nossa programação, vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, pessoal. Dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, orapronobis, super concentrado, o Vitaigold, um produto com excelentes resultados. Não é isso, Kleber? É verdade, Silvio. Você que sente dores no corpo, sofre com essas doenças como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, fique tranquilo. Comece a tratar com orapronobis, que é uma planta completa que vai tratar o foco da sua dor. Mas não é qualquer orapronobis que vai resolver seu problema, não. O orapronobis da Vitaigold tem procedência garantida, foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da dor, Silvio. Ou seja, você que está aí com esses sintomas de dores no corpo, está com dificuldades para fazer as tarefas mais básicas do dia a dia? Pega logo o telefone e ligue 0800-101-1800. E tem mais, além de tratar dores e desinflamar, o orapronobis ajuda no controle. Diabetes, colesterol, pressão alta, é rico em fibras e consegue diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. Por quê? Porque é 100% natural e sem contraindicação, Silvio. E aposto que você trouxe uma promoção hoje. Ligou, falou que está assistindo a Revista Oeste e vai ter 70% de desconto e vamos dar de presente o colágeno tipo 2 que vai ajudar a recuperar a cartilagem, Silvio. Então anote aí 0800-101-1800. Ligue agora e cuide da sua saúde com o orapronobis da Vita e Gold. Seguidor de Oeste, bem-vindo à Força do Agro. Começa agora o melhor programa de agronegócio. O Brasil é o país do agro e por isso eu faço o convite. Siga nosso perfil no Instagram aforçadoagro.com e venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional. Hoje vamos falar de um estudo em que o biocarvão de cana-de-açúcar é usado para reduzir a contaminação por arsênio em solos. E com a gente doutor Matheus Bortolanza Soares, pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder compartilhar um pouco do nosso estudo com todos os leitores e ouvintes da revista OANCH. O Matheus é o autor do estudo e o doutor Luiz Reinaldo Aleoni, o professor titular de Química e Fertilidade do Solo do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Olá, Joyce. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande participar desse programa e obrigado pela oportunidade que a revista OANCH dá para a gente divulgar as pesquisas conduzidas aqui no Departamento de Ciência do Solo da Exalc, que é o campus da USP em Piracicaba. A gente sabe que a pesquisa é fundamental para essa evolução do agro, então tem espaço garantido aqui em A Força do Agro. Olha só, pesquisadores da Exalc e USP em parceria com a Universidade dos Estados Unidos desenvolveram um biomaterial capaz de reter o arsênio em solos contaminados. Matheus, o arsênio é um elemento químico tóxico presente em rochas e minerais. Como ocorre a contaminação por arsênio em solos? Naturalmente, os solos já têm uma quantidade de arsênio e isso tem uma relação com material de origem. No geral, não é um problema esses teores. No entanto, com algumas atividades relacionadas à atividade humana, de extração de minério, de queima de carvão ou a própria agricultura, tende a concentrar esses elementos e eles podem chegar a uns níveis que podem fazer mal ao ambiente e à saúde humana. O professor, há como evitar esse tipo de contaminação? Bom, Joyce, as atividades industriais e mesmo agrícolas, elas ocorrem porque é assim que os países se desenvolvem. O que é preciso é procurar ter um controle para minimizar a possibilidade de contaminação. Então, ela pode ocorrer, mas algumas ações podem ser desenvolvidas. Por exemplo, a indústria pode ter um controle mais rígido das operações industriais. e mesmo os resíduos que são gerados, eles podem ser bem gerenciados de forma que não causem poluição em fontes de água, por exemplo. Então, essas ações que são feitas na fonte geradora do produto é que pode diminuir. Mas, se por um acaso ocorrer a contaminação, é possível que sejam feitas ações que a gente chama ações de recuperação de áreas degradadas. e aí tem uma série de ações de manejo que podem, de certa forma, diminuir o problema que já foi causado pela contaminação. Matheus, o biocarvão, ele é de origem animal vegetal, no estudo foi utilizado o biocarvão de cana-de-açúcar. que parte da cana? A gente utilizou a palha da cana-de-açúcar, um resíduo da colheita hoje da cana no estado de São Paulo, e a gente utilizou esse resíduo devido à abundância que ele tem no nosso estado. A cana, ela produz uma grande quantidade de palha que já tem um destino nobre que é a securitura do solo, mas ele tem um potencial também de ser utilizado como, na parte de bioenergia, na questão de hidroelétrica e também para a geração de biocarvão. Então, basicamente, é devido à sua abundância no nosso estado e o potencial de ser usado em energia termoelétrica. Na agricultura, tudo se aproveita, né, professor? É a cana, é a casca, tudo é reaproveitado e ganha um destino certo. É a sustentabilidade no agro. Como que age esse biocarvão para melhorar o solo? Essa observação que você fez foi muito importante porque, apesar de muitas pessoas acharem que o cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo, é uma atividade poluente, pelo contrário, o sistema de produção de açúcar e álcool e bioenergia é um dos sistemas mais conservacionistas que tem. Todos os resíduos são reutilizados, não se perde nada do sistema de produção de cana. E o uso da palha pode, como o Matheus disse, gerar um produto chamado biocarvão. E o biocarvão age como se fosse uma esponja que pode reter nutrientes. De que forma? Ele tem propriedades químicas e propriedades físicas que retém os nutrientes. A maioria absoluta dos biocarvões tem cargas elétricas na sua superfície. E, se ela tiver carga contrária à do elemento poluente, ele pode atrair. Se ela tiver carga igual, ela pode repelir. Então, no caso, por exemplo, o biocarvão, de forma geral, ele tem carga negativa na sua superfície. Então, ele pode reter contaminantes que tenham carga positiva na solução do solo. Isso nós chamamos de um mecanismo químico de ação do biocarvão. Mas há possibilidade também de agir da forma física. Como? Através dos poros. Os poros que estão presentes nessa chamada esponja, que é o biocarvão, ele pode reter, ele pode aprisionar os contaminantes nos seus poros. E a combinação dessa parte química ligada a cargas elétricas com a parte física ligada à porosidade, é que permitem que esse produto, o biocarvão, possa reter uma ampla gama de contaminantes que não se limita somente ao arsênio, mas também a outros elementos poluentes. É a natureza ajudando a própria natureza. Nós temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Arapro Nobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo, você precisa conhecer o Arapro Nobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Arapro Nobis auxilia no combate a diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Arapro Nobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800-101-1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Arapro Nobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Arapro Nobis nas suas articulações. Então, realmente, é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800-101-1800. Hora Pronobs da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.com. Matheus, por que a temperatura para chegar ali nesse ponto desse biocarvão é importante? É, ele é importante em dois aspectos. Um, o professor Leone acabou de mencionar, é relacionado à eficiência do material. Então, ele tem um aspecto físico e químico que está muito relacionado a condições de queima dele, que a gente chama tecnicamente de pirolis. Então, essas condições de queima do material, ele pode gerar uma propriedade física e química, uma combinação dessas propriedades que pode aumentar ou diminuir a eficiência do biocarvão e remover arsênio ou outros contaminantes. E o segundo ponto importante é do aspecto econômico. A queima, ela pode reproduzir mais ou menos biocarvão e essa produção de biocarvão, ela pode custar mais ou menos para o produtor ou para o empresário do ramo. Professor, a gente falou que dessa forma segura mobilidade do arsênio em solos, muitas soluções são encontradas na própria natureza, mas a pesquisa, o estudo é fundamental para chegar a esse conhecimento, para chegar a esses resultados, né? Sim, sem dúvida. E quando a gente pensa, por exemplo, em retenção de um elemento tóxico como o arsênio, é importante lembrar de alguns conceitos lá da química, e é interessante que os elementos na solução do solo, a maioria absoluta deles, eles estão com uma carga elétrica que pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, eles navegam pela solução do solo com essa carga elétrica. Então, dependendo de como for a superfície do solo, que pode ser mineral ou orgânica, esse elemento pode ser retido ou pode ser repetido. E o caso do arsênio, especificamente, é bastante interessante porque ele pode ocorrer no ambiente desde a carga negativa, que a gente chama de ânion, até passando pela carga zero e até chegando à carga positiva, que a gente chama de cátion. Então, é interessante essa variação que o arsênio tem, mesmo em águas naturais. Normalmente, ele é encontrado como ânion, estando com carga negativa e aí ele circula pela solução do solo. E essa diversidade de estados de oxidação do elemento, que a gente chama, é importante a gente conhecer, porque daí a gente pode prever qual vai ser o comportamento dele quando um determinado composto, como o biocarvão, é adicionado ao solo. Então, devido a essas amplas condições que a gente chama de redox, redução, oxidação, pode ficar positivo, pode ficar negativo, isso influencia na mobilidade do elemento. Então, dependendo se ele está numa forma ou em outra, ele pode ficar mais retido no solo ou ele pode ficar mais móvel. E estando móvel, ele pode ser absorvido por uma planta que pode chegar até a morrer ou pode circular por uma água que pode ser bebida por uma criança ou por um adulto. Então, tudo isso é muito importante e nós verificamos nesse nosso estudo que o biocarvão, quando adicionado ao solo, ele reduziu a mobilidade do arsênio e assim possibilitou que algumas formas inorgânicas passassem por uma forma orgânica. Então, muda inclusive a forma com que o elemento está no solo. Isso é muito importante porque, além disso, o Matheus estudou também se o solo está alagado ou se ele está, que a gente chama, bem oxigenado. E é interessante que o arsênio muda se ele estiver num ambiente inundado ou num ambiente bem arejado. Então, é só na pesquisa que a gente consegue trabalhar com todos esses fatores, mudando a temperatura de pirólise do carvão, vendo de que forma que o elemento muda e vendo também se o ambiente estiver, por exemplo, inundado, o que vai acontecer com o elemento? Ele pode ficar mais tóxico, ele pode ficar menos tóxico. Então, em condições laboratoriais bem controladas e esses estudos foram conduzidos aqui no Brasil e na Carolina do Norte, o Matheus obteve resultados bastante interessantes na tese de doutorado dele. Matheus, nosso papel aqui é comunicar o campo a cidade e a maioria das pessoas não faz ideia do que é o agro, o agro é um setor muito complexo, você fez testes em solos contaminados, como que vocês sabem qual que é o solo contaminado por arsênio? Provavelmente tem alguma coisa para pesquisar, de que forma que esse teste é feito? Hoje, já tem um monitoramento no estado de São Paulo pela CETESB, ela faz um monitoramento, a gente tem um conhecimento dessas áreas, mas de forma preliminar a gente vai e faz as coletas de solo nessas áreas e faz os testes em laboratório aqui no departamento. Tem uma análise que a gente chama de digerir o solo, fazer uma decomposição dele e a gente consegue determinar ali quais os elementos que tem naquele solo e quais os teores que eles têm. E com as tabelas de monitoramento da CETESB, é possível a gente determinar ali se aqueles teores que estão no solo, principalmente no estado de São Paulo, estão acima ou abaixo dos valores de intervenção, de prevenção, que podem ou não ocasionar algum tipo de risco aí para a saúde ou para o ambiente. Nós temos um recadinho e já voltamos. No campo, tudo muda o tempo todo. Seja com a criação ou na lavoura. Por isso, é importante contar com tecnologia de ponta. Aqui na fazenda, só uma coisa não muda. O orgulho do nosso pai de acompanhar isso tudo de perto. Mitsubishi L200 Triton Sport. Para você, para a sua história. Professor, falamos aqui sobre o biocarvão de cana-de-açúcar para melhorar o solo e para chegar aos resultados, foram quanto tempo de pesquisa foi necessário para chegar a esses resultados de que o biocarvão ele reduz o arsênio no solo contaminado? Esse experimento fez parte da tese de doutoramento do Matheus. Ele conduziu atividades em campo na coleta do material. Esse solo que foi coletado é uma área que está contaminada desde a década de 40, 50 do século passado devido ao beneficiamento de minérios de chumbo e prata. É uma área que fica no sul do estado de São Paulo lá no Vale do Ribeiro. E o biocarvão foi testado numa região que passa por ciclos de alagamento e drenagem. Daí a importância do estudo que ele fez. E aí foram cerca de três anos entre estudos de laboratório no Brasil e na Carolina do Norte que é uma interação que a Universidade de São Paulo tem com alguns polos mundiais. Nós sempre procuramos no mundo onde estão os cientistas mais experientes e mais competentes na sua área de estudo. E no caso do Matheus foi lá em Reading na Universidade da Carolina do Norte onde havia especialistas que tratavam exatamente no tema do arsênio. E foi interessante porque o biocarvão ele reteve tanto espécies inorgânicas como orgânicas e as orgânicas são extremamente tóxicas de arsênio. E além disso foi interessante porque houve um efeito também na microbiologia do solo nos micro-organismos que estavam no solo e que na decomposição produzem esse arsênio chamado orgânico. E aí junto com esses colegas dos Estados Unidos nós conseguimos o Matheus conseguiu medir quais espécies orgânicas de arsênio que estavam naquele ambiente. E a observação interessante foi que o biocarvão que foi produzido em alta temperatura cerca de 750 graus Celsius não só reduziu o teor total de arsênio como também as espécies mais tóxicas que poderiam trazer grandes danos ambientais. Matheus já falamos aqui mas para quem está chegando agora um solo contaminado por arsênio ele se torna totalmente improdutivo ou o produtor sabe que ele está improdutivo ou às vezes ele só vai descobrir quando ele começa a plantar e a lavoura não vinga? Ele não é improdutivo apesar de não se recomendar o uso desse solo para a agricultura para a produção de alimentos mas de forma geral dependendo da forma que está o arsênio igual o professor Aleoni comentou dependendo das espécies que está e do teor que ele tem disponível o solo a planta consegue se desenvolver nesse tipo de solo no entanto não é recomendado o uso para a agricultura e muito menos a ingestão de alimentos derivados desse solo Como o produtor rural ele terá acesso aos resultados desse estudo para ele poder colocar em prática na lavoura dele? Hoje a gente tem alguns trabalhos já publicados algumas entrevistas no entanto a gente está na fase final de elaboração de um e-book que vai ser lançado pelo Solo Água com 2L que é um programa de educação continuada aqui do departamento de ciências do solo e acredito que em breve no site os produtores estudantes e demais poderão consultar o material e ter uma noção um pouco mais didática de como funciona o uso do bicarbão ou o solo contaminado com arsênio Professor, além de prejudicar o meio ambiente a exposição a arsênio causa problemas de saúde também Sim, sem dúvida porque o efeito que um elemento causa depende muito da concentração como o Matheus comentou existem tabelas e aqui no Estado de São Paulo a gente segue principalmente as tabelas da CETESB que é o órgão ambiental oficial do Estado de São Paulo alguns elementos podem estar em quantidades medianas ou até um pouco altas mas não causarem tantos danos aos seres humanos e às plantas e aos animais mas o arsênio é um elemento que ele causa danos em níveis relativamente baixos então é muito importante monitorar com muito cuidado o teor do arsênio e ele pode causar uma série de problemas a gente pode destacar aqui o câncer de pele pulmão bexiga rins e alguns distúrbios neurológicos encefalopatia neuropatia periférica são doenças graves causadas pelo arsênio alguns problemas de pele problemas reprodutivos já foram constatados casos de diabetes do tipo 2 em pessoas que tiveram ingestão de arsênio e aí outros casos de conjuntivite hiperpigmentação doenças cardiovasculares ele é tóxico e além do ser humano é preciso pensar também que no solo as plantas cultivadas dependendo do teor podem chegar até a morte se forem expostas a níveis elevados ele prejudica muito o crescimento radicular é um elemento que não é nutriente ele não tem função nenhuma na planta e ele causa problemas muito graves compromete o crescimento das plantas e além disso ele pode além de não permitir o crescimento das plantas dificultar a absorção daquilo que é nutriente que é importante então por exemplo o arsênio na forma de arsenato ele pode competir com o fósforo na forma de fosfato e o fósforo é um elemento fundamental para o crescimento da planta é aquele que dá energia para as plantas então o fato de ter arsênio em níveis elevados pode não só causar problemas devido ao arsênio como também a dificuldade que ele impõe a absorção de outros elementos então a pesquisa a ciência ela deve também estar focada no entendimento desses elementos para primeiro procurar evitar que a contaminação ocorra e se por um acaso infelizmente ocorrer uma contaminação buscarmos formas como o biocarvão de tentar remediar esse problema ambiental agradecemos o apoio da Mitsubishi com a L200 de Tom picape para você encarar desafios temos um recadinho e já voltamos o assunto agora é diabetes conviver com essa doença não é uma tarefa fácil mas olha só a boa notícia a Celeste está aqui com um recado especial para ajudar você com esse tema com esse assunto tão delicado seja muito bem vinda Celeste muito obrigado então pega o telefone 0800 552 1122 é um telefone importante para você o diabetes compromete demais a sua qualidade de vida sempre tomando cuidado com aquela quantidade de açúcar que se consome medindo níveis de glicose no sangue e aqueles casos mais severos a pessoa precisa fazer uso frequente de insulina então se você precisa conviver com o diabetes você precisa colocar na sua rotina alimentar o bem glico 0800 552 1122 o bem glico é a sua escolha inteligente para o controle natural dos níveis de açúcar no sangue o bem glico é a prevenção eficaz para diabetes e pré-diabetes também 100% natural riquíssimo em vitaminas ele atuará na regularização da produção natural de insulina além de reduzir aquela absorção de açúcares pelo organismo então é importante lembrar também que com apenas duas doses diárias de bem glico ao dia você repõe essas vitaminas que foram perdidas com a diabetes 0800 552 1122 e olha só bem glico é agro celeste alcaxofra berinjela cajueiro paltenente jambolão tudo isso é agro quem está assistindo a força do agro tem uma promoção? com certeza já vai ligando 0800 552 1122 dizendo que você está assistindo o bem glico aqui na força do agro ganha na hora um mês de tratamento grátis do bem glico para você comprovar os resultados ligue 0800 552 1122 que a nossa equipe vai te explicar direitinho o que você precisa fazer para receber um mês inteiramente grátis 0800 552 1122 Matheus como falamos aqui o agro sustentável um dos setores mais sustentáveis em todos os sentidos ambientalmente economicamente socialmente com a sua pesquisa o produtor com acesso a sua pesquisa ele vai reaproveitar a palha de cana como ele já vem reaproveitando mas agora também com mais um fim para poder gerar esse biocarvão e melhorar o solo para a própria propriedade dele como também fornecer para outros gerando renda e emprego Perfeito é uma forma que o produtor tem de subutilizar ou melhor utilizar um recurso que talvez já tinha um destino para verticalizar a produção de energia ou até mesmo o uso do biocarvão que ele pode usar na própria área ou comercializar que existem outros benefícios do biocarvão que não foi comentado agora mas tem a questão do sequência de carbono tem a questão do óleo que é produzido durante a queima que também pode ser utilizado pelo produtor bem como a questão do gás do gás também tem uma função interessante para o produtor rural utilizar Professor, quando a gente fala em pesquisa estudo parece ser uma coisa tão distante da lavoura mas é justamente na universidade nas agências como Embrapa Emateri Ipagre e tantas outras que são desenvolvidos estudos e levados colocados em prática no campo e os produtores sempre participam também desses estudos e chega para eles de uma forma que eles entendem perfeitamente para colocar em prática e usufruir os benefícios dessas pesquisas desses estudos né? Sem dúvida Joyce a universidade ela é baseada no tripé ensino pesquisa e extensão então você tem que fazer pesquisas que logicamente tem uma base teórica muito forte tem que estar na fronteira do conhecimento mas com uma aplicação prática que possa ser utilizada pela sociedade então dentro desse tripé ensino pesquisa e extensão a ideia é fazer pesquisa formar profissionais bem capacitados por meio do ensino de graduação e pós-graduação e desenvolver essa atividade de extensão o próprio nome diz é estender os braços da academia para que ela chegue no resultado final que é o contribuinte que é o cidadão que vai poder absorver na prática aqueles conhecimentos que são gerados pela academia e um dado bastante interessante é que estudos como esses que são pioneiros do uso de um resíduo como o biocarvão muitas vezes tem mais aceitação no mercado no setor produtivo do que na própria academia a academia às vezes parece que resiste mais a inovação aos estudos de fronteira e de aplicação prática do que o próprio setor produtivo que de forma geral e aí produtivo no lado agrário mas também na interface que afeta o cidadão que está na cidade muitas vezes esse pessoal que está na linha de frente de produção adapta-se e aceita mais rapidamente as pesquisas do que às vezes a própria academia e isso é agro a educação é cultura é ciência nós somos agro porque sem agro não há alimento não há vida matheus muito obrigada pela sua participação aqui volte sempre parabéns aí pelo trabalho obrigado eu que agradeço a oportunidade obrigado a todos os ouvintes e joias toda a produção pela oportunidade de explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui na Exaude professor muito obrigada o canal fica aberto aqui para comunicar com a cidade o que está sendo desenvolvido aí na universidade muito obrigado eu que agradeço joias agradeço a vocês da Força do Agro e parabéns pela iniciativa de trazer a academia e não só trazer os professores mas trazer essa turma nova como o Matheus eles vão ser os futuros pesquisadores já são e vão assumir cargos de direção e de pesquisa então é muito importante mostrar o que os jovens pesquisadores tem feito no Brasil e agradecemos a sua audiência faça a sua inscrição no nosso canal exclusivo aqui no YouTube canal A Força do Agro e siga o nosso perfil no Instagram a Força do Agro.1 e venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional A Revista Oeste nasceu em março de 2020 mês em que o mundo começava a se fechar com medo da pandemia de Covid-19 já naquele momento Oeste chamava a atenção para a necessidade de se manter viva a economia sempre denunciamos as arbitrariedades cometidas em nome da vida a roubalheira de dinheiro público do Covidão e também alertamos para a necessidade da vida voltar ao normal Algo que até hoje não foi feito por nenhum outro veículo de comunicação Dois anos antes de Arthur Lira ser eleito presidente da Câmara dos Deputados Oeste revelou na capa quem era aquele desconhecido parlamentar em franca ascensão nos bastidores da casa Sempre acompanhamos de perto a atuação dos três poderes Denunciando todo tipo de abuso E nunca nos furtamos a estampar na capa o que o resto da imprensa prefere ignorar Por isso sofremos diversas acusações e fake news Estamos atentos às inovações da tecnologia da saúde e do agronegócio Hoje a caminho do quarto aniversário Oeste tem o orgulho de dizer que jamais se desviou de seus princípios A defesa incondicional do liberalismo econômico da democracia e da liberdade de expressão Oeste cresceu e conta com os melhores jornalistas do Brasil Para que possamos continuar com o nosso trabalho aconteça o que acontecer precisamos do seu apoio Faça a assinatura de Oeste por 10 anos Além de um preço imperdível você ganha um livro autografado pelos nossos colonistas Entre para a família Oeste Venha fazer parte dessa história Oeste do Brasil Oeste do Brasil Oeste do Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Branca Nunes Legenda Adriana Zanotto 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 Tem mais vídeos ali na Legenda Adriana Zanotto 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 Rosana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sob esse jantar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto